Olá, no ar TV Câmara Caxias, hoje é terça-feira, dia 9 de maio, primeiro dia de sessão ordinária dessa semana. Hoje ocupa um espaço no grande expediente os vereadores Alceu Tomé e Gustavo Toigo. Nessa terça-feira, os vereadores também deverão discutir e votar dois projetos, dois pareceres de inconstitucionalidade. Um deles é de 2013, de autoria do vereador Ed Carlos, que estabelece que exames de DNA sejam oferecidos gratuitamente na rede municipal e também nos hospitais que atendem pelo SUS. O outro parecer de inconstitucionalidade que deverá ser discutido e votado é de 2015, de autoria do vereador Gustavo Toigo, que trata sobre a adoção de projetos de proteção ao patrimônio histórico e cultural no município. Também em discussão e votação, um projeto de lei de 2016 do então vereador Adelino Teles, que denomina que uma rua do loteamento residencial Piemonte, lá no bairro Diamantino, seja chamada de rua Anacleto Alberto Boldo. Em primeira discussão, os vereadores deverão falar sobre o projeto de lei complementar de 2016, do também então vereador Zoraido Silva, que consolida a legislação relativa à política municipal do meio ambiente. Essas são as pautas do dia, mas outras discussões virão e vocês acompanham a partir de agora com a transmissão ao vivo da sessão ordinária desta terça-feira. Solicito aos vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e também no livro de presenças. Solicito ao segundo secretário, o vereador Renato Oliveira, que faça a leitura da nominata dos vereadores que compõem a 17ª legislatura, bem como dos vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Bom dia, presidente Felipe Grêmio Maier, mesa diretora Alberto Benegucci, Gustavo Toigo, Paulo Iores, Renato Oliveira. Vereadores da 17ª legislatura, Adilode Domênico, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Cláudio Lima Girardi, Chico Guerra, Denise Pessoa, Ed Carlos Pereira de Sousa, Edio Henói Friço, Edson da Rosa, Elisandro Fiusa, Flávio Cassina, Gladys Friço, Neri Andrade Pereira Júnior, Paulo Périco, Rafael Bueno, Ricardo Daneluz, Rodrigo Beltrão e Velocino Ex. Vereadores inscritos por grandes expedientes, senhor presidente, vereador Alceu Tomé e Gustavo Toigo. Esta é a leitura de hoje, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Renato. Passemos ao espaço das pequenas comunicações pelo tempo de 10 minutos para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Adiló com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, solicitei esse espaço para proferir um voto de louvor, o qual eu tomo a liberdade de ler. Homenagem voluntários do Bazar do Bem. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador que o presente subscreve, observadas as disposições regimentais, apresenta voto de louvor para o Bazar do Bem. As voluntárias do grupo encontraram 10 mil dólares, equivalente a 31 mil 807, em um calçado doado para uma campanha beneficente e procuraram a dona do dinheiro para fazer a devolução. A atitude das voluntárias do Bazar do Bem merece reconhecimento e aplausos. O mundo em que a busca para acumular dinheiro precede a ética está carente de ações desse tipo que valorizam o que é correto, em detrimento de vantagens pessoais. Deixamos aqui nossos mais sinceros parabéns às voluntárias do Bazar do Bem. Caxias do Sul, 8 de maio de 2017, 142 anos da colonização, 127 da emancipação política, assina este vereador. Senhor presidente, nobres pares, pessoal que, telespectadores que nos acompanham no canal 16, nós fazemos questão de proferir esse voto de louvor pela atitude como um todo. Em primeiro lugar, esse grupo de voluntários demonstraram pelo capricho de fazer o manuseio, o cuidado de dar um trato naquele calçado para entregar para a doação. foi por causa disso que eles encontraram o recurso dentro desse calçado. Então, a primeira atitude que deve ser reconhecida e louvada é o capricho, a doação, o amor com que essas pessoas fazem a benevolência. Em segundo lugar, não precisamos comentar nos dias de hoje, mundo carente de bons exemplos, de boas atitudes, eles terem o capricho, o cuidado, o zelo e a ética de discretamente identificarem a proprietária do calçado e fazer a devida devolução. Então, o nosso reconhecimento e peço o apoio dos nobres pares na aprovação desse voto de louvor. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Alberto Menegos, na sequência, Eloy Friço. Senhor presidente, fazer o registro aqui de um voto de pesar aos familiares da irmã Maria Polônia Panis, da congregação das Murialdinas. Ela, a irmã Maria Polônia Panis, ela nasceu em São Marcos da Linha Feijó, no interior aqui de Caxias, viveu uma profunda experiência de Deus no serviço aos mais pobres e necessitados, foi defensora, uma grande defensora da juventude e tinha um trabalho voltado à proteção e valorização das crianças e adolescentes. E foram 90 anos de vida, 60 anos de vida religiosa, a irmã Maria desenvolveu inúmeros trabalhos sociais, demonstrando sempre uma particular sensibilidade com os pobres, dedicando assistência às famílias e idosos, seja materialmente ou espiritualmente, levando sempre uma palavra de conforto, ânimo e também de esperança. E no dia 27 de maio de 2000, ano do centenário da morte de Murialdo, a irmã Maria Panis recebeu o Prêmio Internacional Leonardo Murialdo em Reconhecimento por uma Vida Dedicada à Juventude. E em 10 de maio de 2012, esta Casa Legislativa lhe concedeu o troféu Mulher Cidadã pela atuação na defesa dos direitos da mulher e também no combate à violência. Enfim, a irmã Maria era uma mulher guerreira, promotora da vida e do bem, sua trajetória é um exemplo de fé e amor a ser seguida. Então, queremos fazer esse voto de pesar aos familiares da irmã Maria Paulônia Panis, da Congregação das Murialdinas. Nós fizemos esse voto de pesar em conjunto aqui, e eu e o vereador Gustavo Toigo, tenho certeza que também com o apoio dos demais vereadores. Era isso, senhor presidente. Vereador Elay Friço. Senhor presidente, estou propondo que você iria determinar um voto conjunto da Casa da Câmara, a professora Liane, a professora Liane, a professora Liane, a professora Liane, pessoa destacadíssima na nossa Universidade de Caxias do Sul, aliás, vice-reitora, pró-reitora, professora emérita da universidade. Mãe do Gabriel, que trabalhou conosco lá no Samai, como nosso diretor de informática Irmã do Bispo, Dom Paulo Moreto, filha do ex-vereador desta casa Se não me engano, assumiu a prefeitura também, Isidoro Moreto Uma pessoa destacadíssima na nossa comunidade, mas eu diria com um papel fundamental Na construção da Universidade de Caxias do Sul, desde o seu início A professora Leone Beatriz, uma pessoa de uma postura firme Uma pessoa que a gente se relacionava, né Paulo? De forma muito difícil com o movimento, porque ela era dureza, né? Mas sem dúvida nenhuma, uma pessoa destacadíssima na nossa comunidade Então, uma dessas mulheres fantásticas, que nos honraram com a sua presença aqui Na nossa cidade, principalmente na questão educacional, sem dúvida nenhuma Pois não, vereador Pernico Muito obrigado, vereador Eloy Friço Eu gostaria justamente de cumprimentar o vereador Velocino Ues, que propôs esse voto de pesar Mas também me juntar a esse momento de solidariedade, a família Moreto E protocolar juntamente, eu entendo que o plenário desta casa em conjunto Deve, sim, se manifestar de forma conjunta, tendo em vista a trajetória da Liane Moreto Ribeiro Uma bela... um dos quadros da nossa academia, sem sombra de dúvida singular Uma mulher muito arrojada, de uma sabedoria muito grandiosa E que sabia justamente também receber muitos pleitos, né? Dos nossos acadêmicos Então, pela vinculação que essa mulher arrojada teve Na sua trajetória de vida, junto à academia, junto à sociedade caxiense Como uma mulher corajosa e de princípios sólidos Tendo que sim, nós precisamos nos solidarizar Apresentando esse voto de conjunto Meus cumprimentos e o meu pesar à família Moreto Obrigado, vereador Gustavo E eu só lamento que, como fiquei sabendo após o velório já Não tive a oportunidade de dar um abraço no querido amigo Gabriel Mas fica aqui, então, esse registro a todos os familiares da professora Liane O sentimento coletivo desta casa aqui E o reconhecimento da importância dessa valorosa mulher aqui na nossa comunidade Então, esse é o pedido, vereador Felipe Muito obrigado, vereador Eloy Nós vamos atender a sua solicitação Solicitamos, inclusive, que o vereador Velocino Ues Que já protocolou o voto Possa retirar e a gente faça ele de conjunto De todos os vereadores Está deferida a sua solicitação Solicitamos a assessoria da presidência Que proceda ao voto De pesar de toda a casa Em apreciação Os votos de congratulações Apresentados pelos vereadores Adilode Domênico, Ricardo Daneluz e Velocino Ues Estão em votação Solicito aos vereadores que registrem seus votos Obrigado 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 É encerrado o registro dos votos Vereador Eloy Friço, vota favorável Vereador Rafael Bueno, vota favorável Encerrada a votação Os votos apresentados foram aprovados por unanimidade Com ausência do vereador Flávio Cassina e Nerio Carteiro Vereadora Paula Iores em representação Estão encerradas as pequenas comunicações Passemos ao grande expediente Primeiro vereador inscrito, vereador Alceu Tomé Presidente da Declaração de Líder da Bancada do PSD Partido Social Democrático Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores Ao canal 16 O tema de hoje será sobre a sucessão familiar na agricultura E a geração de emprego rural A agricultura familiar no meio rural São um binômio inseparável Independente do comportamento ao longo de milhares de anos A agricultura familiar vem trabalhando a terra Interagindo com a natureza Cultivando a vegetação Serve-se dos mananciais da água e da chuva Respira o ar Percebe o vento Carregando e espalhando as sementes Sente quando a luminosidade e o calor do sol São necessários para a vida a todos os seres vivos Existe assim Uma íntima relação de complementariedade Entre o homem e os elementos da natureza É essa relação harmônica e equilibrada Que trouxe benefícios para ambos Deste modo podemos afirmar que o meio rural E a natureza precisam do agricultor familiar Assim como o rebanho precisa do seu guardador A aproximação ou a mediação do mundo urbano com a natureza Precisa de um interlocutor Que tenha consciência dos mistérios da vida Da terra e da natureza Para torná-los perceptíveis, palpáveis Mediações devem ser as grandes tarefas do homem Da terra, do agricultor Que significa cultivador dos campos E que faz dele também um educador Possuindo saberes E a geração de empregos Em cada propriedade da agricultura familiar Para se viabilizar Requer ocupação de duas ou três ou mais pessoas Ou seja, empregos que essa propriedade gera Deste modo Quando mais propriedades rurais estiverem ativas e dinâmicas Maior será o número de postos de trabalho Ou de ocupação assegurados O simples fato de ocupar pessoas com produção de alimentos E de matérias-primas para outros setores Significa que o meio rural é um espaço Com fartas oportunidades de ocupação de mão de obra E de geração de postos de trabalho Se olharmos unicamente esse ponto de vista O meio rural gaúcho Certamente está empregando mais de um milhão De agricultores Pecuaristas, familiares Assalariados rurais Meiros, diaristas e parceiros Além dessa atividade de produção E de agregação de valores aos produtos agropecuários Há milhões de pessoas que vivem no meio rural gaúcho e brasileiro Que ocupam outras atividades rurais Não agrícolas Orientadas para fazer turismo e prevenção ambiental A preservação do patrimônio cultural Que encontramos no meio rural Através de números Organizações Tais como sociedades Escolas Igrejas Corais Reconhecer a história da humanidade Esse passado Preservado E transformado Nas manifestações Para vislumbrar A continuidade da vida do meio rural Expressão O jeito de ser Nos nossos valores Nos nossos sonhos As consultas Em consultas Realizadas com profissionais Com profissionais conceituados Voltados ao meio rural Recebemos informações Que o Estado Do Rio Grande do Sul Acima de 50% Dos sucessores familiares rurais Não demonstram Não demonstram Interesse em prosseguir Na atividade rural E que na nossa região Menos De 30% Tem demonstrado Interesse em permanecer Na atividade rural Dentro dessa pesquisa Tivemos Tivemos alguns questionamentos Tivemos alguns questionamentos Os fatores que nos acompanham Os fatores que mantêm as pessoas no meio rural O primeiro item é, sendo dono do seu próprio negócio, com 14,35% das pessoas. Garantia de trabalho, 13,45%. E apego e amor à terra, 12,65%. A terceira questão era os fatores que atraem as pessoas para a cidade, na opinião dos filhos residentes na propriedade. Salário constante, 41,9%. Trabalho menos penoso, 18,9%. Mais tempo livre, férias e fim de semana, 9,4%. Quarta questão, perspectiva de continuidade nas atividades na propriedade, quando os atuais proprietários que têm filhos não puderem mais trabalhar. Não sabe se alguém ficará nas propriedades, 32,5%. Não se sabe quem ficará, mas um ficará, 18,2%. O filho mais novo, 13,3%. O filho mais velho, 12,6%. Em quinto, as razões que fazem os filhos sucederem aos pais na agricultura. Gostar da agricultura, 73,85%. Sentir-se valorizado como um agricultor, 55,6%. E permanecer na agricultura, por tradição ou costume, 26,3%. Meus caros vereadores, nobres colegas, verificamos o quanto é importante se configurar a questão da sucessão familiar no meio rural. Assim, evidenciamos as necessidades urgentes de buscarmos, junto às autoridades da agricultura, para que verificamos quais as providências que estão sendo tomadas no sentido de fortalecer o setor, que gera tantos empregos, movimenta a economia, e, através do seu magnífico trabalho, produzem alimento que chega à mesa do nosso agricultor. Então, caros vereadores, para nós, assim, a gente vem entendendo a dificuldade dos agricultores se manterem dentro das propriedades rurais. Hoje, a gente percebe que existe a atividade do cara ter sua chacrazinha, de ter seu trabalho, mas manter a propriedade produtiva. Estamos percebendo que a demanda vinda para a cidade e as facilidades, eu digo assim, de se ter um emprego e não estar trabalhando o dia todo lá, percebe que as pessoas, até para estudar, enfim, fazer outros cursos da área superior, a nossa agricultura sofre carências. Então, a nossa preocupação, sim, com essa nossa agricultura, que hoje a gente percebe, assim, grande quantidade de mata e se percebe pouca produção. Onde que até os nossos produtores rurais estão indo buscar, assim, atividade maior em nossos vizinhos, aí no campo, ou locais onde se possa traduzir isso em trabalho e maior produtividade. Muito obrigado, vereador Tomé. Próximo inscrito, vereador Gustavo Toigo. Sr. Presidente, nobres colegas, os telespectadores do Canal 16, a imprensa aqui presente também, eu faço uma pequena prestação de contas repercutindo esta missão cultural que estive representando este poder legislativo em Portugal, mais precisamente na cidade de Coimbra, onde ocorreu a quinta conferência internacional de desenvolvimento para o turismo, da proteção do patrimônio histórico, e Caxias do Sul esteve representada através de um projeto que esta casa aprovou, que hoje é lei, e que denomina-se o caminho do padre João Esquiavo. A Organização das Nações Unidas para a Cultura, para a Educação e para a Ciência nos deu esta oportunidade de ir a Portugal nesta conferência onde estavam presentes mais de 30 países de cinco continentes, oportunizando que este vereador fizesse toda esta apresentação desta modalidade de turismo, o turismo religioso, que ao lado do turismo de lazer e de férias hoje tem crescido muito, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Dizer da minha satisfação de ter cumprido as determinações do presidente desta casa, onde estivemos também na Embaixada do Brasil, na capital de Portugal, em Lisboa, onde, no dia 17, na segunda-feira, também entregamos vasto material àquela representação diplomática, fazendo com que também nós pudéssemos estabelecer, quem sabe, relações bilaterais com aquele país, que é um país cuirmão do Brasil, que é Portugal, no sentido de que também aquela Embaixada ajude a inserir Caxias do Sul nos roteiros do turismo internacional. Nós sabemos o quanto é importante nós estarmos na vitrine mundial, e aquela foi uma oportunidade muito importante de nós deixarmos o livro Palavra e Poder, presidente, junto à Embaixada do Brasil. Também deixamos o material, vereador Adiló, da sua assessoria lá, do nosso jornalista Luiz Carlos Herbes, que também nos presenteou com o livro da Festa da Uva, deixamos na Embaixada também, além de uma aquarela muito bonita que nos foi dada pelo artista plástico caxiense, Antônio Jacumim, retratando a Vila Operária de Galópolis. Então, foi um momento muito importante, fomos muito bem recebidos, Caxias do Sul está muito bem nesse cenário, e nós tivemos também pedido para que aquela representação ajude Caxias do Sul na busca de agências de fomento para a promoção de projetos, sejam eles de aperfeiçoamento e divulgação da nossa língua portuguesa, como também projetos na área do turismo. Também, no dia 18, nós tivemos um belo de um colóquio com aquela reitoria, uma das cinco melhores universidades do mundo, uma universidade que existe de fato há 500 anos, mas ela já abriga a academia há muito tempo, aquele palácio, e nós tivemos um contato muito importante com docentes daquela universidade, que tratam muito da questão da competitividade, da gestão para o turismo e que estão dispostos, sim, junto com o poder público municipal, com a Universidade de Caxias do Sul a engendrarem, a procederem a projetos importantes que levem Caxias do Sul ao patamar que ela merece. Então, nós ficamos felizes por estar lá, mas também por entregar o perfil socioeconômico da nossa cidade de Caxias do Sul, aquelas autoridades acadêmicas que se colocaram à disposição, inclusive, para abrigar integrantes do poder público municipal, seja do executivo ou do legislativo, para que lá façam os seus estudos de aperfeiçoamento nessas matérias tão importantes e que nós temos muito a, inclusive, trocar conhecimentos. E, por fim, também, nós, dentre as inúmeras palestras e conferências que nós pudemos estar presentes e participar também dos questionamentos, nós apresentamos aquilo que nós tivemos enquanto missão, o vereador Tomé, enquanto interesse do município, e lá divulgar, como está na tela, o nosso projeto que hoje começa já a ser implementado na nossa Caxias do Sul, começa já a atrair turistas e peregrinos para essa caminhada. Nós queremos, quem sabe, um dia, não sei se estaremos aqui ainda, mas toda semente, quando ela é bem plantada, ela tende a germinar e render bons frutos, que foi o Caminhos do Padre João Esquiavo, um patrimônio da comunidade e seus visitantes. Nós tivemos uma presença muito boa de diversos países que nos questionaram o porquê da instituição desse roteiro, quem era essa figura religiosa, o que ela representou para a sociedade caxiense e rio-grandense, até porque o Padre João Esquiavo, ele teve obras não somente no Rio Grande, em Caxias, mas no Rio Grande e também fora dele, e nós tivemos uma oportunidade de vereador, nós vamos lhe conceder na sequência, vereador Tomé, então foi apresentado isso e os demais atrativos, as potencialidades e também explicando que essa rota turística, vereador Ues, justamente ela vai fazer com que as famílias, os produtores rurais e as suas, inclusive nas suas circunstâncias, nas cidades vizinhas, nas localidades vizinhas aos roteiros, também possam produzir mais frutos, elaborarem melhores produtos diversificados, ampliando a venda, a geração de emprego e também desses nossos produtores rurais. Mas também tivemos a oportunidade, nobres pares, de colhermos uma informação importante, uma palestra importante, que eu entendo que ela casa muito bem com o nosso município. que trata do turismo industrial. Caxias do Sul, essa cidade eminentemente industrial, não é? Que teve os seus ciclos iniciando lá, desde o tempo da imigração italiana, com o ciclo da uva, do vinho, e hoje a gente lamenta, porque temos notícias, que o município não vai participar das atividades alusivas ao dia do vinho, e nós vamos discutir isso, aprofundar um pouco mais, o porquê dessa birra do município com o setor vitivinícola, e nós temos que ver o porquê que está acontecendo isso, não bastasse o cancelamento da festa da uva, agora a não inserção do município nas atividades alusivas ao dia do vinho, enquanto que toda a Serra Gaúcha, o Rio Grande e outros estados da federação vão participar com tanta intensidade. Mas, dizer que o turismo rural, o turismo industrial no Obespares, nos últimos tempos, nas últimas décadas, ele tem tido uma importância crescente hoje a nível mundial, no campo econômico, a gente sabe que o turismo hoje é uma atividade importante, os serviços que ela dispõe, os serviços que ela movimenta, enfim, e o turismo industrial é um produto que ainda ele é um pouco conhecido, ele é pouco explorado aqui na nossa região, tão pujante na área das mais diversas ramificações da industrialização. E o que vem ser, Nobrespares, esse turismo industrial? É aquele que envolve as visitas de turistas aos locais que tenham indústria. E Caxias e a região é um local deste gênero. É aquele que é motivo da viagem é a descoberta do mundo do trabalho, do passado, como foi a nossa industrialização, do presente e como será no futuro. Ou seja, aquele turista que deseja descobrir lugares, as técnicas, as organizações, as culturas relacionadas ao trabalho. Então, é um tipo de turismo, esse, vereador Bandeira, o turismo industrial que envolve visitas às empresas, cujo negócio dessas empresas não é propriamente o turismo. Pegar uma Todeschini, uma Randon, uma Frasle, uma Florencia, eles têm o seu produto a vender. Não é, mas o turismo industrial motiva os visitantes a conhecer os seus parques fabris. E é isso que eu entendo que nós precisamos em Caxias do Sul começar a pensar também em nível de turismo. E que oferece aos visitantes que assim procuram uma experiência relacionada com o produto. O processo de produção, os seus antecedentes históricos, por exemplo, a própria Marco Polo, a Agrale, desde os primeiros tratores, aqueles ônibus virador Périco mais rudimentares, como era feito isso, como se fazia, até os dias de hoje, as tecnologias que estão avançadas. Isso desperta a curiosidade nas pessoas, no turista. Isso na França, a vereadora Gladys, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos, praticam isso já desde a metade do século XX. Se o nosso, para nós continuarmos... Uma declaração de líder, senhor presidente. Uma declaração de líder bancada do PDT segue o vereador Gustavo Toigo. Então, nobre espalhos, o turismo industrial, ele começa a ganhar também uma grande importância em Portugal. E ele pressupõe o quê? Aquilo que é muito importante que nós precisamos hoje para nossas empresas, que é a potencialização da imagem das nossas indústrias. Tudo é feito de imagem. Se tem uma imagem boa, vende. Se tem uma imagem não tão boa, você tende a definhar. Então, o turismo também tem, proporciona isso, trabalhar com a potencialização da imagem, a criação de novas oportunidades de negócios para nossos empreendedores, a valorização da identidade do setor, e nós temos muitos setores pujantes hoje, dentre eles o metal mecânico, somos o segundo polo em que pese a baixa na economia, o setor do plástico, vitivinícola, nós temos o polo da informática, o moveleiro, o têxtil, enfim, todos estão na tela e são importantes segmentos da nossa indústria e que podem, sim, agregar toda a questão de uma visitação turística para ampliar esses negócios, essa via empreendedora, essa veia empreendedora dos nossos empresários do município e da região. Antes de abordar, enfim, antes de me adentrar um pouquinho mais a fundo, eu vou conceder os apartes, vereador Adiló, vereador Tomé, na sequência, vereador Edson da Rosa. Meu caro vereador, queria parabenizar pelo tema e da importância do tema também, mas só para salientar que mais de 200 a 300 pessoas estão empenhadas em divulgar o evento do dia 28 de Padre João Esquiavo, então, a gente sabe que até na própria América Latina, pessoas do Equador, de Chile, da Argentina, estão divulgando esse evento, então, para que Caxias não fique a reboque de outros locais para nós organizar também, ajudar a organizar esse evento aí. Tá bom? Muito obrigado pela parte aí, vereador. Muito obrigado, vereador Edson da Rosa. Vereador Gustavo Toiga, eu não quis pedir anteriormente uma parte para não atrapalhar o vosso raciocínio, uma vez que a vossa excelência está cumprindo também o que cumpre o nosso regimento, de dar uma satisfação da sua viagem, vossa excelência, que foi ao exterior, em Portugal, mas agradecer também nessa sua viagem, principalmente no que tange ao caminho do Padre João Esquiavo, de toda essa sua preocupação com o turismo, religioso, de lazer e de férias, que a vossa excelência tem o enaltece e aqui procura criar uma possibilidade que nos nossos tempos de hoje de uma nova matriz econômica, a começar pelo turismo. Isso é o mundo, né, vereador? Nós tivemos aqui pequenos eventos, mas que se tornaram grandes aqui no próximo, faz uns 15 dias, que enaltece cada vez mais a importância de nós termos atividades no município. Mas eu queria agradecer vossa excelência por ter ido a Portugal e ter lembrado esse seu amigo. Foi ao Santuário de Fátima, parece que o senhor também trouxe uma lembrança nesse sentido religioso do vereador Alberto e trouxe também o ramo de Oliveira, que nós católicos celebramos ali um dia, um final de semana antes da Páscoa, um ramo de Oliveira que nós fizemos o Domingo de Ramos. Então eu queria agradecer vossa excelência por esse carinho, por esse mimo trazido que para mim particularmente representa muito. Então eu agradecer porque mesmo vossa excelência estando lá de uma forma ou de outra o senhor lembrou da Câmara de Vereadores e num santuário que agora próximo sábado dia 13 estávamos conversando ali vai completar os 100 anos de aparição de Fátima onde serão santificados lá o Jacinto e o Francisco a vossa excelência ali até me me expôs. Então parabenizar a vossa excelência e fazer um agradecimento em público por essa lembrança de ter trazido lá de Fátima. Muito obrigado. Tenho certeza que também a sua viagem foi bem abençoada e conduzida por aqueles que também acreditam muito que os santos eles foram pessoas que de uma forma ou de outra neste momento nos dão exemplo que é possível ser pessoas melhores ao longo do tempo. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Edson. Com certeza foi um momento de muita luz de muita energia quando estivemos também no santuário de Fátima tudo que representa para a cristandade aquele santuário. Mas também como se dá isso como se materializa o turismo religioso hoje? De maneira muito simples os próprios empresários eles abrem as portas das suas instalações a grupos de pessoas que estão interessadas em conhecer as unidades fabris das empresas a forma que se produz enfim a tecnologia que é utilizada nas empresas e eu entendo que o empresário não precisa ter medo da espionagem industrial até porque nós não somos a cidade o país que está na hiper vanguarda nós podemos mostrar os nossos processos produtivos e as visitas essas visitas como elas ocorrem com roteiro específico com dias e horários agendados os empresários criam espaços para os turistas poder circular dentro das empresas ou seja procede a demarcações segregadas enfim com espécie de corredores para não atrapalhar que a produção ocorra e faça com que o turista permita conhecer o processo produtivo sem afetar sem atrapalhar já vamos lhe conceder vereador Périco então teria a presença de alguns guias para mostrar as instalações e contar um pouco a história falando do início da situação do momento as possibilidades também se poderia se permitir ao visitante a experiência de produzir algum artefato ou parte dele imagina uma pessoa indo lá na Tramontina e ajudando a montar uma peça de um trator ou aqui na Grale montando um motor do Marroá ou lá na Marco Polo ajudando a pintar uma carroceria de ônibus vereador Bandeira seria tudo para essa pessoa talvez algumas pessoas pensem que isso pode ser inatingível e ao contrário se nós tivermos uma atuação em rede do poder público da iniciativa privada atuando tendo em vista que nós temos aqui na cidade de Caxias na Serra Gaúcha 32 cidades segundo o levantamento da jornalista Silvana Toaça em novembro do ano passado segundo dados da revista Amanhã que fala do ranking das grandes líderes nós temos dentre as 500 empresas da região sul 32 são da elite e estão localizadas na Serra Gaúcha levantamento da coluna caixa forte da jornalista Silvana Toaça dentre elas Carlos Barbosa do grupo Tramontina Flores da Cunha Florenci Farropilha Grandene Bento Gonçalves Todesquine e Salton Nova Petrópolis da Dakota Caxias do Sul Marco Polo Randon Agrale RGE Marelli Entral Bras Diesel enfim nós temos todo tipo de indústria desde a metal mecânica moveleira de calçados vitivinícolas máquinas de energia equipamentos de escritório plástico que se fossem trabalhar de uma maneira em rede juntamente com o poder público pode sim alavancar o turismo industrial por que não dizer nós criarmos uma rota industrial da Serra Gaúcha seria extremamente interessante extremamente produtivo e todos nós colheríamos grandes ganhos sejam eles na órbita social econômica e ambiental que é isso que nós precisamos vereador Périco seu a parte obrigado vereador Tuígo gostaria de parabenizar pela sua atividade representando a Câmara junto a uma atividade da Unesco lá na Universidade de Coimbra parabéns por levar o nosso nome para fora não só do estado do Rio Grande do Sul mas para fora do Brasil ao mesmo tempo também gostaria de lhe parabenizar por essa proposta porque o que se encontra fora do Brasil é justamente essa possibilidade das empresas lá fora construírem os seus museus dos seus produtos ao longo da história e elas atraem turistas porque querendo ou não quando os turistas vão a estes museus é uma estratégia de marketing dessas empresas de reforçarem a sua marca na mente desses consumidores então quando eu estava na direção de cultura da SIC que eu fui o primeiro diretor a convite do presidente Davi Randon eu apresentei um projeto do primeiro museu da indústria e do comércio de Caxias do Sul e tínhamos uma LIC municipal vereador Tuigo que estava para expirar era o governo ainda do ex-prefeito Pepe Vargas e nós tínhamos este dinheiro infelizmente vereador Tuigo infelizmente a prefeitura deixou expirar esta data e uma semana depois a prefeitura apresenta o museu da indústria e comércio com uma ideia sendo da prefeitura nós poderíamos ter tido este museu vereador Tuigo dentro da sua proposta que eu quero mais uma vez parabenizar as empresas caxienses tem muito a mostrar isso seria uma grande opção turística para a nossa região obrigado senhor presidente obrigado muito obrigado vereador Périco eu finalizo em um minuto presidente dizendo que essa proposta pode ser viabilizada inclusive agora na Maesa então eu entendo que esse turismo industrial ele pode se concretizar ao final da visita as empresas poderiam presentear inclusive os visitantes com uma pequena lembrança um pequeno mimo um pequeno ônibusinho enfim uma peça plástica um calçado e na verdade também esse turismo pode ser um fator de revitalização de áreas que estão degradadas enfim até mesmo alguns lugares urbanos e por fim ele contribui com certeza para se diversificar a oferta turista de uma região dando uma vantagem competitiva vereadora Diló que nós aqui da Serra temos em relação a outras como o litoral a campanha as missões por exemplo que não tem um parque industrial que não possui essa base industrial de resto presidente dizer que em consideração a vossa excelência também fiz essa pequena pressão de contas mas deixando já o meu agradecimento por ter deferido a este parlamentar representar a câmara nesse congresso tão importante que foi realizado em Portugal muito obrigado muito obrigado como eu também como eu também fico me cobrando na campanha quando a gente diz o que que tu vai lutar eu também deixo o meu panfletinho lá no meu gabinete para mim não esquecer dos meus compromissos também das minhas bandeiras que seriam mais exclusivos à saúde e à educação principalmente à educação infantil tenho ido a Porto Alegre semana passada fui ontem também ido na na Secretaria da Saúde e também na Educação na Saúde nós temos várias situações do Hospital Geral do Hospital Pompeia na Educação de Colégios também estadual principalmente do bairro Serrano onde eu não consigo entender que veio uma verba destinada por Vitório Weber para fazer uma escadaria que é externa com pedra polida com corrimão e o colégio chovendo como se fosse na rua então não consigo entender fui pedir explicações do porquê que vem essas verbas já destinadas e não as obras emergenciais preferenciais nas nossas escolas então isso aí me deixa muito preocupado como que acontece isso aí que coisa é isso essas explicações que a gente restica não consegue entender também sobre a saúde estive na Secretaria estive falando também com o deputado Danley sobre emendas parlamentares para a nossa cidade cobrando mais também que também nós precisamos bandeiras do do HG também porque eu tenho contato direto com os dois diretores do Hospital Pompeia e do Hospital Geral também cobrando o vice-governador Cairola e também sobre essas sobre essas necessidades da nossa região então aqui faz a antiga prestação de contas que a gente também não fica só no nosso município porque o nosso município também depende do Estado e temos que correr atrás ontem também eu participei do ato da assinatura da migração das rádios AM para FM ontem foi assinado três migração e no total de 102 rádios no Rio Grande do Sul isto ontem pelo comentário da GERG de muitas pessoas é muito importante para a nossa região isso aí logo no Brasil vai estar também tudo instituído no nosso Brasil e hoje para quem sabe não sei quais as condições de cada rádio para poder ter essa migração mas hoje a rádio FM o alcance dela é muito curto eu sempre digo que quando a gente liga no AM quando está andando de carro tu não escuta a rádio parece que entra o motor dentro do rádio então isso aí está fadado a não existir mais na minha opinião então também entreguei em mãos do ministro Kassab dois pedidos de duas rádios comunitárias uma aqui de Caxias do Sul outra de Esmeralda lá da minha região próxima onde eu nasci em Barracão para dar uma atenção especial para essas rádios comunitárias também que tem um trabalho muito social mais direto ligado à comunidade então entreguei em mãos e se comprometeram de me dar a resposta logo em seguida vereador vereador obrigado pela parte parabéns pela sua pela sua ação junto ao ministro Kassab e eu sempre procuro entender o porquê que algumas cidades como Flores da Cunha por exemplo tem concessões de rádios comunitárias tem três concessões já deferidas né e aqui na nossa cidade a gente não consegue aprovar rádios comunitárias nós temos uma rádio que é a rádio da União das Associações de Bairros e outras que são ilegais que circulam para lá e para cá que tem fiscalização não podem funcionar mas enfim tem algumas solicitações então essa sua preocupação é uma preocupação bastante procedente e rádios emissoras como a Rádio São Francisco por exemplo que está querendo a migração para o FM precisa fazer essa migração para o FM também não consegue então toda hora a gente vê autorização para emissoras migrarem do AM para o FM na faixa atual do FM porque também tem a faixa estendida que vai ter que ser criada uma outra faixa para emissoras mas essa sua luta é muito importante interfira lá junto ao ministro Kassab que é do seu partido e tenho certeza que Caxias do Sul merece mais rádios comunitárias e merece também que as atuais rádios que estão somente no AM elas consigam de uma vez por todas essa transferência essa migração para o FM que vai fazer muito bem para Caxias do Sul parabéns pela sua atitude aí vereador obrigado vereador com certeza vou sentar como já falei anteriormente com o senhor para conversar o senhor é conhecedor dessa realidade trabalhou muitos anos em rádios então pode nos auxiliar e pode também ser um dos representantes que possamos cobrar no ministério mas tantas polêmicas que nós temos aí greve dos médicos se é legal se é ilegal estou pouco preocupado se é legal se não é legal estou preocupado que tem que atender para ser as pessoas então isso aí para mim não quero saber se a justiça julga se é sua ilegalidade não quero saber porque a justiça também não faz quem está errado assumir sua parte fazer com que atenda a nossa população temos também transporte coletivo festa da uva mas também temos que reconhecer que não é tudo de ruim na nossa cidade eu como sempre falo defensor da como todos os vereadores da educação da saúde tenho certeza que nossos gabinetes aparecem pessoas todos os dias nas nossas casas quanto a crianças procurando creche então saiu na imprensa e aqui na câmara não saiu nós também temos que reconhecer algumas coisas boas que possam ser feitas tem o edital que prevê a contratação de 1.300 vagas das escolas particulares que foram lançadas sexta-feira isto me deixa aliviado porque inclusive hoje ainda pela manhã na saída da casa um vizinho chegou e me pediu tem como interceder eles acham que a gente pode arrumar vagas a gente vai atrás ver o que pode fazer no nosso limite e pedindo preciso que coloque meu filho numa creche porque a situação está difícil e a esposa tem que trabalhar também para ajudar o centro da casa então fica aqui o registro que sexta-feira saiu o edital onde as escolas particulares poderão se inscrever tem o site da prefeitura onde poderão colocar à disposição claro que tem a documentação tem todas as exigências legais para que elas possam trabalhar em prol da nossa comunidade então tem várias críticas tem várias opiniões eu também nos próximos dias vou também falar sobre sobre o transporte coletivo provavelmente amanhã também sobre a festa da uva sobre a minha opinião também cada um de nós tem a nossa opinião e o povo tem que saber então seu presidente só para dizer que estamos trabalhando estamos preocupados como toda a câmara está preocupada com a situação dos médicos dos médicos mas tem que dar um basta tem que dar um basta então a justiça se tocar dela intervir que não precisa ser acionada que venha interfira então essa é a minha preocupação e fica aqui o registro muito obrigado senhor presidente com declaração lida da bancada do partido socialista brasileiro muito obrigado vereador Kiko eu solicito aos vereadores que registrem novamente a presença nós tivemos que reiniciar o sistema e nós temos mais 43 minutos de sessão além do tempo que está sendo marcado uma declaração do líder da bancada do PTB com a palavra do vereador Adilode Domênico senhor presidente senhoras e senhores vereadores pessoal que nos acompanha aqui do plenário e também através da TV Câmara nós temos acompanhado um ataque constante aos vereadores ao próprio jornal pioneiro à imprensa sempre que se questiona algum assunto que não é muito favorável ao executivo e nós temos acompanhado e observado que alguns internautas eles reproduzem a mesma fala ponto vírgula as mesmas emoções a mesma visão quer dizer nos parece muito mais uma questão de fake aí alguma coisa montada claro que terá outros espontâneos e voluntários mas há sim um grupo organizado para bater defender o indefensável então eu quero dizer a esses internautas que nós vamos continuar com o nosso ponto de vista porque nós estamos preocupados com as pessoas que precisam de emprego de renda de botar comida na sua mesa e o turismo é uma importante fonte de renda de negócio de divulgação da nossa cidade então nós não vamos nos conformar com o cancelamento da festa da uva que eu acho que ainda tem condições de rever tem tempo e tantos outros eventos então dizer para essas pessoas as críticas elas sempre são bem-vindas quando elas são construtivas quando elas têm um algo de fundamento mas esse ataque pura e simplesmente ele não não vai nos tirar da condição de defesa daquilo que nós achamos que é bom para a cidade independente de quem seja a administração quando a gente quer fazer alguma coisa a gente dá um jeito quando a gente não quer fazer a gente vai buscar uma desculpa e particularmente no quesito pavilhões a gente participou lá durante seis edições na direção da infraestrutura sempre vai ter obra para fazer for feito pórtico estacionamento centro de eventos espaço multicultural o calor do pavilhão 2 que era um problema seríssimo as estruturas que precisaram de restauração o som e luz a rotatória banheiros e se nós deixarmos os pavilhões parados durante um ou dois anos aí é que nós vamos encontrar N problemas eles vão se deteriorar ao ponto de não ter condição de fazer a festa da U porque aquilo é muito grande aquilo precisa ser ocupado aquilo precisa de manutenção constantemente é um espaço enorme um espaço que tem que ser aproveitado eu vou pedir que o pessoal tinha pedido para para projetar vereadora de lá nós vamos suspender a sessão para o senhor ter o seu tempo assegurado em 7 minutos e 2 para que seja feita a correção do painel eletrônico sessão está suspensa e aí o o o Legenda Adriana Zanotto 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 que ele mesmo falou no seu projeto de cidade aqui na nossa cidade é para quem faz o vereador Adiló não para quem diz que vai fazer e se esconde em desculpas esfarrapadas como é o caso do nosso prefeito Daniel se não tem patrocínio, se não tem patrocínio, mostre os números, se tem um novo planejamento, mostre-o, se não existe, se existe um projeto de cidade, qual é? qualquer prefeito, qualquer prefeita e qualquer prefeito é perfe Independente, qualquer prefeito, qualquer prefeito, qualquer secretário de turismo, focused ne Jose Tello Zanotto querendo! lixo. Caxias do Sul está sendo comparado com uma paçoca de pinhão pelas outras cidades vizinhas. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Eu olhava ontem o calendário de eventos na região e é humilhante para Caxias. Nós temos um evento programado, se não for cancelado até lá. Enquanto os outros municípios estão com o calendário lotado de eventos... Permitiu a parte, vereador Adiló. ...para 2018. Então, vereador Tuígo, o senhor trouxe e fez um trabalho importante de divulgação a questão do turismo industrial de tantas formas, mas precisa que o Poder Executivo pense e puxe à frente. Ele é o motor desse processo. Se esse motor está imperado a algo, tem que ser repensado. Seu a parte, vereador Adiló. Muito obrigado, vereador Adiló. O vídeo, ele retrata com fidelidade algumas situações que basta o tempo passar para cair a ficha. Na campanha, tu diz uma coisa, tu propõe uma situação. Quanto assume o governo, a realidade é completamente outra. Esse projeto de cidade, na verdade, em que a Festa da Uva terá um apoio para ser realizada, foi uma falácia. Foi uma inverdade e isso que precisa ficar bem claro para a população. Mas nós precisamos elogiar o depoimento de duas pessoas importantes. A primeira delas, que é justamente o presidente do CIN de Lojas, o Sadir Dona Solo. é uma pessoa realmente muito engajada, representante de todo o segmento comercial, que relata que a festa teria que sair ainda aqui numa proporção menor, tendo em vista que tem-se no sentimento da comunidade uma unanimidade, que o evento deveria sair, mesmo sendo um pouco menor. E que todos falam e são unânimes na questão de que a ausência de uma festa vai, sobremaneira, prejudicar a economia. E outro que merece elogios justamente é o antigo presidente da comissão de 98, hoje dirigente do CIMEX, o Reumar Eslavieiro, que fala que o evento, sem sombra de dúvidas, movimento a economia, gera empregos temporários e que também beneficia o turismo. Então, são duas expressões, são lideranças patronais de nossa comunidade, que têm um respeito de toda a classe empresarial, uma delas da situação, da classe metalúrgica, que é a metalmecânica, e a outra que representa também os lojistas da nossa cidade, que justamente estão começando a externar seus pensamentos de que o cancelamento do nosso maior evento, da nossa maior vitrine e desse símbolo que é a Festa da Uva, com certeza trará prejuízo ao nosso município. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Tuígo. Tanto a posição do presidente da SIC ontem, ela mostra o quanto os empresários se enganaram com esse projeto de cidade. E cumprimentar o Sadi Donasolo e o Romário Slaviero pela grandeza de postura, porque o Sindicato do Comércio Varigista levou uma bola nas costas, foi notificado para sair de lá. E assim mesmo defende a festa, porque pensa em Caxias. Então, cumprimentos a esse tipo de homem que tem essa postura, deixando pequenas diferenças e problemas eventuais de lado. Então, cumprimentar essas duas lideranças e também registrar aqui o reconhecimento do presidente da SIC em repensar. Tomara que ainda possamos ter esse evento. Obrigado, senhor presidente. Uma declaração líder bancada do PMDB. Com a palavra o vereador Paulo Périco. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhoras vereadoras. Bom dia, senhores vereadores. Eu trago aqui hoje, antes de começar a falar sobre essas imagens aí, primeiro, mais uma vez, em nome da bancada do PMDB, parabenizar o colega Gustavo Tuigo por toda a sua apresentação e o seu trabalho que fez representando a nossa casa. Em nome da bancada, meus parabéns. Também meus parabéns ao colega Adilode Domênico que vem aqui e apresenta mais uma vez uma problemática que parece que somente a Câmara de Vereadores está levantando essa questão da festa da uva. E nós temos todas as forças vivas dessa cidade que estão realmente se colocando. muito, nós estamos lendo em que realmente não pode ter a festa da uva porque esse dinheiro tem que ser empregado na educação, na saúde. Eu gostaria de dizer porque até esse momento, havendo ou não festa da uva, esse dinheiro não foi aplicado em nada. Então, ao não fazer a festa da uva e o município não disponibilizar dois ou três milhões para a festa da uva, sem ter a visão de que o retorno é muito maior, mas me parece que não tem essa visão. Parece que a visão é só aquela contábil. Eu dou dois milhões e eu tenho que receber cinco. Ele não consegue fazer uma visão do todo. E isso, então, vai para as escolas. Me desculpem, mas nós não estamos vendo isso para a educação. Nós não estamos vendo isso para a saúde. Hoje, na Folha de Caxias, tem uma nota na capa da Folha de Caxias dos médicos, colocando o problema que está a saúde hoje em Caxias do Sul. Então, se não tem o dinheiro para a festa da uva e tem, então, para outras áreas, por favor, comece a colocar esse dinheiro urgentemente nas outras áreas. Segurança, saúde e educação. E nós estamos esperando isso. Essas imagens que eu trago aos senhores e também quem nos assiste na TV Câmara é sobre a feira que ocorreu domingo na Praça das Feiras. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a primeira-dama porque a primeira-dama ela deu um exemplo do que é diálogo. E aqui a gente tem que também cumprimentar quando existe. Porque a primeira-dama convidou os senegaleses e os haitianos para irem no gabinete e na prefeitura, sentou com eles e conversou com eles. É assim que se faz. Ela conversou e ela colocou nós vamos encontrar uma solução para vocês no mínimo fazer uma feira das etnias lá na Praça das Feiras. Então, parabéns à primeira-dama. E eu gostaria então que ela ensinasse mais o seu marido a fazer esse diálogo. Mas ao mesmo tempo eu gostaria de mostrar o que aconteceu. Foi muito positivo. Nesta foto eu gostaria que segurasse na anterior, por favor, bem no início aqui nós vemos os senegaleses sem a estrutura sobre eles. Eles estão fora da estrutura e os outros que não são senegaleses estão embaixo daquela estrutura. Então, eu não sei por que que eles ficaram no sol. Porém, o... foi muito positivo o evento mas nós tivemos vários telefonemas naquele dia de cidadãos de Caxias do Sul que estavam caminhando vendo crianças de bicicleta nesta feira e nesta praça maravilhosa quando na verdade eles não podiam transitar. Por quê? Porque eles estavam disputando espaço com automóveis. Quando na verdade nós temos uma placa que é expressamente proibida a entrada de veículos não autorizados. eu não sei se o município de Caxias do Sul autorizou todos esses veículos a entrarem. Eu até coloquei em preto as placas mas eu não sei se essas placas estavam autorizadas. Se esses veículos são dos senegaleses. Pode mostrar as outras fotografias por favor? Para nessa por favor. Chegaram ao cúmulo de pegar aquelas pedras que é justamente para evitar a entrada de automóveis e jogaram ali no esgoto aqui no valo. Eu não sei se hoje essas pedras foram recolocadas. Eu não sei. E que é pra ornamentar. Muito bem vereador Gustavo Tuigo. Então eles tiraram para colocar automóveis em cima de um passeio. Ah, mas alguns e alguns cidadãos questionaram a guarda de trânsito e disseram não, isso aqui está autorizado. Está autorizado por quem? Para ter estacionamento. Certo? Mas tem um estacionamento do outro lado. Isso aqui são veículos daqueles que estavam expondo? Se eles estavam expondo eles têm que deixar as suas coisas pegarem o seu carro e tirarem desse local e não ali virarem um estacionamento público. Certo? Então pode passar por favor. Vejam. Os carros colocados a bel prazer como se fosse um estacionamento público. E tiraram espaço de quem? Olha que é a ciclovia aqui ó. Tinham crianças andando de bicicleta não conseguiram mais andar no momento que os veículos começaram a transitar por esse espaço. Por favor citei mais algumas fotos. Vejam. Olhem só onde é que está esse automóvel C3. Quer dizer o cidadão não podia nem parar para tomar um chimarrão e curtir a feira. Então vejam ao mesmo tempo que nós temos a primeira dama tendo uma atitude muito positiva nós temos alguém da prefeitura se é a guarda se é a secretaria de trânsito que vem estraga o evento então não há o que? Não há comunicação interna dentro da prefeitura ou pelo menos o que a primeira dama falou talvez até o prefeito tenha dito para ela olha aqui tu não fala mais não pode falar porque ela negociou ela teve um diálogo maravilhoso com essas pessoas então eu não sei quem me pediu a parte foi o vereador por favor Rodrigo Beltrão Obrigado pela oportunidade parabéns pela sua manifestação e eu quero dizer o seguinte sobre essa feira primeiro é uma importante iniciativa é melhor ter do que não ter é bem vinda agora isso não é um retorno a retirar dos ambulantes o centro porque aí não dá para dizer que essa feira vai dar sobrevivência durante um mês sem falar que no domingo que chover não vai ter feira acabou porque pegar e dizer para as pessoas tragam seus gazebos e ocupam esse espaço isso é fácil talvez até um grêmio estudantil bem organizado consiga organizar uma feira dessa mas agora uma alternativa de geração trabalho e renda para aqueles ambulantes que estavam no centro isso não aconteceu então só para deixar claro obrigado 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 vereador Rodrigo e muito bem colocado muito bem colocado porque não é uma solução isso é uma solução paliativa porque se chove só vai ter no outro mês ficaremos dois meses sexta-feira se chover que nem o vereador Daniluz colocava antes para nós se chover nas duas datas três meses e eles vão trabalhar aonde então na verdade e muito bem colocado no jornal pioneiro por uma dessas que estavam ali trabalhando assim isso aqui deveria ser semanalmente para que se conseguisse ter a cultura de que ali sempre teria uma feira ou um brique que nem o brique da redenção em que as famílias se desloquem ali não os automóveis se desloquem mas as famílias uma parte do vereador o vereador Fiuso por favor muito obrigado vereador Périco parabenizo a vossa excelência por trazer esse registro e dizer aos senhores e a todos que nos acompanham pela tv câmara o seguinte esse verdadeiramente é o registro da falta de educação de muitos cidadãos caxienses infelizmente é isso porque a falta de sensibilidade de entender aonde pode ou não estacionar o seu veículo então é isso que fica registrado e muitas das vezes muitos desses cidadãos e cidadãs cobram muitas das vezes de nós do poder público de muitos de nós vereadores exemplos mas está aí o verdadeiro exemplo aonde começa na sociedade muito obrigado obrigado vereador Fiuso essa fotografia e um cidadão questionou o guarda de trânsito ele foi extremamente grosseiro com o guarda de trânsito e deu essa seguinte resposta isso foi um amigo meu psiquiatra que me ligou às quatro da tarde de domingo eu fui questionar o guarda de trânsito ele disse assim você não tem que se meter aqui porque isso aqui está autorizado a sua resposta a um cidadão que estava caminhando com a sua filha ali e começou a ter que desviar dos automóveis primeiro isso não é uma resposta que se dê a um cidadão por favor colega Rafael vereador Périco na verdade quando o senhor externou sua fala é sabido que o nosso gestor é dirigido por conselhos e pela justiça como a própria Folha de Caxias falou hoje o jornal pioneiro que tudo vai para a justiça talvez ele não tenha capacidade de gerir nem nele mesmo porque a esposa teve que intervir no conflito que ele mesmo criou quando os índios foram espancados na Praça Dante e os senegaleses foram enxotados da nossa região central então quero parabenizar a primeira dama por saber intermediar conflitos que o seu próprio marido cria e a partir de então através da Vânia que também é secretária de governo que é uma apoiadora dos senegaleses conseguiu articular a Praça das Feiras uma feira nas Praças das Feiras mas eu sugiro que tenha atividades culturais concomitante com as feiras e que seja criado um calendário para que a comunidade possa saber porque nem nós vereadores fomos avisados que teria essas feiras a UAB não foi comunicada para avisar as comunidades enfim então poderia ser feito um calendário com atividades culturais nesse mesmo espaço obrigado 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 vereador Rafael só para finalizar senhor presidente eu gostaria que ficasse registrado isso realmente os cumprimentos à primeira dama mas que eu acredito que um outro lado da prefeitura não teve a sensibilidade que a primeira dama teve e como opinião para ela e para a administração seguindo as palavras do vereador Rodrigo Beltrão que se faça um calendário mas que se dê mais possibilidades para que essas pessoas possam oferecer seus produtos e terem trabalho e renda então obrigado senhor presidente obrigado senhoras e senhores vereadores uma declaração líder bancada do PSB com a palavra o vereador Eloy Friço meu caro presidente senhoras e senhores vereadores confesso que aos todos que nos assistem pela TV Câmara canal 16 confesso que eu tenho tido muitas dificuldades até do ponto de vista de não vir aqui em todas as sessões né terça quarta e quinta né levantar assuntos polêmicos conflitantes que tem origem no poder executivo mas é impossível né eu hoje teria pelo menos mais uns cinco né porque na medida do possível que as questões vão nos chegando obrigatoriamente a gente não pode fazer ouvidos moucos né e fazer de conta que as coisas não estão acontecendo esse assunto que vou tratar hoje eu até tava fugindo um pouco dessa discussão porque toda vez que envolve o Samai eu fico sempre com com o coração dividido pelo carinho pelo apreço que eu tenho por essa autarquia pelos seus servidores e nesse sentido eu acho até natural que quando assume uma outra administração os carros de confiança são trocados né eles procuram lá implementar a sua visão de governo mas é uma coisa que pra mim é odiosa odiosa é a perseguição política a perseguição política é uma é uma uma forma de comportamento né que não cabe eu fui testemunha por exemplo da passagem do governo Pepe pro governo Sartori muitos servidores que serviram em cargos de confiança ao governo Pepe foram aproveitados no governo Sartori alguns até em cargos de confiança né muito natural isso muito natural porque os servidores estão ali e a própria lei orgânica determina que na medida do possível os cargos de confiança sejam ocupados por servidores efetivos é então mas aqueles que vêm de fora não tem essa visão no Samai especificamente logo que se anunciou a questão de quem ocuparia os cargos principais lá se levantou e era conversa nos bastidores de que um ex-profissional da empresa Marco Polo tinha sido despedido da Marco Polo Yuri Gaio se não me engano o nome do sujeito seria teria sido convidado pelo então prefeito eleito Daniel Guerra para assumir a direção do Samai inicialmente em janeiro foi anunciado como diretor provisório o engenheiro Panaroto né engenheiro Panaroto um profissional da mais alta capacidade no Samai um dos grandes responsáveis pela construção da represa do Marrecas profissional reconhecido e nós achamos até interessante pô que bom que o Daniel convidou o Panaroto para ser o diretor mas na realidade o que a gente percebe que enquanto o Panaroto é o diretor os tais assessores técnicos que foram para lá um deles era assessor do Daniel aqui na casa tentam buscar motivos né tentam catar argumentos das gestões anteriores para ver se conseguem descobrir algum mal feito que nem dizeria a presidente Dilma né da gestão anterior e foi assim com relação as desapropriações né todas elas conduzidas pelos próprios servidores do Samae com acompanhamento desse diretor com acompanhamento do Idair Mosquem quando substituiu na direção do Samae mas todos eles feitos de forma legal na justiça depositando dinheiro judicialmente né fazendo as devidas avaliações porque quem está lá quem está lá tem essa preocupação de não deixar nada para trás por conta de que como na condição de ordenador de despesa vai responder né vereador Adiló por uma eventual falha inclusive por isso que a gente tem que olhar com lupa normalmente quem é diretor ordenador de despesa e aí parece que o tal de Yuri não assumiu porque ficou com medo de colocar o seu patrimônio dito patrimônio né a conversa pequena se falava isso no Samae porque ele não ia colocar o patrimônio dele em risco então ele ficou na condição de assessor técnico bom na condição de assessor técnico né então me parece que a sua função no Samae é catapelo em ovo né é catapelo em ovo e como eu disse no início não traria esse assunto a baila se ele não tivesse sido denunciado na reunião do Câmara vai aos bairros lá na UAB no sábado da tarde nós já tínhamos conhecimento desse assunto mas procuramos deixar que o próprio Samae fosse resolvendo né o que que aconteceu 65 em torno de 65 associações de moradores entre elas vereador Renato lá do bairro Fátima até tem uma cópia aqui através de um procedimento interno assinado por esse senhor Yuri Eduardo Caio ele levanta uma tese dizendo o seguinte de que as ligações de água nos centros comunitários da cidade isso é um grande mérito vereador vereadora Denise vereador Rodrigo que começou com orçamento participativo nessas conquistas dos centros comunitários nos bairros que continuou na administração Sartone então hoje nós temos provavelmente mais de 70 associações de moradores que tem um espaço próprio lá para ser usado pela comunidade só que esse espaço é um próprio municipal a associação é só uma parceira do executivo do ponto de vista de levar essas atividades para esse centro comunitário ali se reúne pessoal da terceira idade pessoal da juventude pessoal dos CTGs esse espaço é usado para velórios esse espaço é um espaço eminentemente público alguns bairros inclusive existe um conselho gestor biblioteca comunitária o conselho gestor porque as vezes pega mais que um loteamento então o pessoal se divide para a ocupação os times de futebol aniversários da comunidade festinhas da comunidade assim por diante bom qual a orientação no SAMAI com base na lei 2587-A de 7 de outubro de 1980 prefeito ainda na época doutor Manceto de Castro Serafino e filho essa casa aprovou um projeto de lei que diz o seguinte fica o serviço autônomo municipal de água esgoto SAMAI autorizado a isentar do pagamento das taxas de água esgoto inclusive as incidentes sobre os terrenos baldios todos os imóveis de propriedade do poder público municipal isso não dá margem para a interpretação não dá margem para a regulamentação os imóveis de propriedade do poder público municipal do executivo do município de Caxias do Sul são com base nessa lei isentos da cobrança da tarifa d'água então nesse sentido essas em torno de 70 associações de moradores tem lá um contador o SAMAI vai lá todo mês recolhe lá o número de litros que foi usado na sua quase totalidade não passam da taxa mínima de água na quase sua totalidade em torno de 70 reais 73 reais então são isentos da cobrança mas daí o que que pede o dito assessor técnico do SAMAI peço uma avaliação dos procuradores do SAMAI quanto a este entendimento e caso ele se mostre verídico notificar as mencionadas associações sobre a extinção da isenção da cobrança da tarifa de água e o e é para mim é para o mosquém é pessoal abrir processo administrativo para a veriguação dos motivos e dos responsáveis pela geração deste ônus para o SAMAI provavelmente quer pegar lá o caberlon também na época do pepe os que foram diretores do SAMAI e assim por diante então é uma é uma é uma pequenez e concluo senhor presidente é uma pequenez tão grande do ponto de vista da forma como como as pessoas estão atuando né em locais específicos nas várias secretarias né que isso não tem como não caracterizar como perseguição política e vejo que o próprio parecer do procurador do SAMAI doutor Paulo Roberto Polesso ele inclusive cita claramente a lei né e aqui estão para concluir a relação de todas as associações de moradores que foram notificadas notificadas e portanto que segundo a visão deste assessor eu eu diria caracterizaria que na condição de assessor é muito pouca coisa né ele está lá mais para na condição de Aspone né é provavelmente não teve cuião não teve coragem de assumir a direção do SAMAI então está lá com uma tarefa específica né como CC8 ganhando lá seu salário para fazer esse tipo de procedimento aqui ele que consulte o Tribunal de Contas ele que consulte o Ministério Público né se eu digo que há uma prefeitura auditada há uma autarquia auditada permanentemente quase que diariamente sem dúvida nenhuma são o SAMAI são os órgãos da administração municipal então nesse sentido fica aqui a denúncia espero que o governo Daniel Guerra tenha a sensibilidade né de determinar a esse assessor aqui que vá fazer outra coisa quem sabe se preocupar com os problemas que estão acontecendo com o abastecimento de água na cidade mas aí é tema para outros assuntos que nós vamos levantar aqui muito obrigado uma declaração líder da bancada do PCdoB com a palavra o vereador Renato Oliveira senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores quero obrigado presidente porque parece nós aqui eu disse bom eu não vou pedir declaração de líder hoje porque nossos assuntos estão tem vários assuntos aqui e e os assuntos estão assuntos um diferente do outro tal né a maioria estão se repetindo né mas eu já tinha separado para conversar com a assessoria ainda ontem e no sábado também um outro assunto que diz aos feirantes aos feirantes alguns feirantes nos procuraram porque agora 10, 12 feiras irão trocar de horário o vereador Tomé trocar de horário das 6 das 6 da manhã era 6 da manhã às 9 né e agora das 10 isso continua das 6 da manhã às 10 e depois das 10 e 15 às 11 e meia então os feirantes a dificuldade que eles terão que eles terão porque eles vão estar não só para os feirantes as dificuldades não só diferentes porque se eles já estão com o caminhão carregado não vão para outro lugar atrasar uma hora a mais com o caminhão carregado se eles fossem lá no local e aqui tem vários bairros aqui né começou aqui pela praça de Castro Bela Vista Vila Leão Planalto São Caetano São Vito Santa Lúcia Petrópolis Jardim América Santa Corona Mariane Cruzeiro Madureira então enfim essas feiras esses horários que são aqui os horários dos sábados então vejam que o governo governo ou desgoverno como já foi dito aqui né mais que uma vez não tem dia que não faz alguma coisa para contrariar a população para dizer que não nós está tudo certo então tá nós vamos ter que fazer alguma coisa errada tem que fazer alguma coisa errada então assim um governo que uma parte vereador um governo que a gente vê com muita dificuldade essas coisinhas que o que está funcionando deixa o que está funcionando deixa foi dito sempre quando isso agora então a gente fica com essa preocupação vereador Tomé já de imediato o senhor a parte depois vereador Tomé o senhor a parte primeiro a princípio assim até para esclarecer alguns desses assuntos né e a gente tem percebido que essa da Plácido de Castro em função de ela ocorrer no sábado de manhã onde que as pessoas geralmente gostam é o único dia que elas tem para ficar um minutinho a mais em casa né então né eu quero dizer que eu fui um que procurei a secretária em função de muitas pessoas terem me procurado me procurado para que essa feira ficasse uma hora a mais no bairro né então né eu eu assumo né que eu mesmo procurei a secretária entendendo que nesse momento onde que é um sábado de manhã onde que as pessoas geralmente querem levantar uns minutos a mais e esses minutos a mais porque ele iria até as nove horas né então até se deslocar até a feira geralmente demora alguns minutos né e a feira alguns minutos antes porque ela tem que estar às nove horas no outro bairro né então eu fiz esse pedido em função dos grandes pedidos e essas demandas vem acontecendo não de hoje é de muito tempo né então essa do sábado de manhã eu compartilho com essa ideia até porque são vinte e poucos anos a gente trabalhou na feira e essa reivindicação era uma reivindicação antiga né agora à tarde geralmente os caras vão lá cedo e eu não acredito que era necessário essas mudanças aí né vereador também é importante ser relato seu seu conhecimento mas assim eu acho que não é conhecimento seu então que os feirantes não todos alguns feirantes eles fazem o fica o caminhão ali durante a noite quatro cinco caminhões os feirantes posam no caminhão eles passam a noite no caminhão então se existiu o barulho a partir das cinco horas da manhã imagina quem chega às vinte e duas horas ali então assim ali a praça de Castro é uma rua mas aqui foi mudado dez doze bairros ou treze bairros praça de Castro foi uma foi uma rua blindada assim seria uma rua como foi feito que era pra ser festa da uva alguns moradores ali eles querem que seja uma rua única é uma rua como é que eu vou dizer que fecha única que seja um condomínio ali então ali a praça de Castro é uma rua muito delicada não é uma rua normal como as demais eu acho que tem que ser usado como uma rua comum não uma rua pra alguns semideuses que moram ali então essa rua praça de Castro tem que ser reavaliada dessa situação respeito sua posição não é de agora que estou dizendo isso estou dizendo anteriormente quando foi feito agorizada começaram a andar de bicicleta ali quando agorizada passaram o domingo ali quando foi feito o carnaval ali então ali algumas coisas então mas isso foi feito não só ali vereador também foi feito em vários outros mares então eu respeito a sua opinião mas tem que ser esse assunto eu acredito que tem que ser mais debatido melhorado porque a praça de Castro historicamente historicamente desses últimos dois, três anos está sendo feito uma certa diferenciação com as outras pessoas da comunidade senhor a parte vereador vereador Adiló vereador Tomé a sua fala talvez seja o anseio de alguns feirantes mas não são a representatividade a totalidade desses feirantes até porque vereador eu também recebi a mesma fala no meu gabinete do vereador Renato porque uma hora vai atrasar todas as demais feiras nos outros bairros vai chegar lá no Bela Vista às dez e meia da manhã que é o horário da dona de casa que está fazendo o almoço para a família então tem outros que vai chegar às onze outros que vai chegar às onze e meia a pessoa não vai ter como sair de meio dia para ir na feira então não são todos os feirantes que estão apoiando essa ideia então tem que ser revista com muita cautela agora vereador Frisco a sua fala a respeito do Samai esse idiota aí não tem o que fazer esse anencefalo porque olha vai se preocupar em cortar os gatos nos bairros ou legalizar as pessoas que não tem água ainda nos bairros essa semana veio no meu gabinete a presidente Silvana Silvana Vencato que é diretora do Alenquer e presidente do bairro Vila Ipiranga e o presidente o Odair do Flor da Serra aonde nós temos centro comunitário que é justamente para festinha para casamento para formatura para o grupo de ginástica conviver integração da comunidade elas estão desesperadas porque elas têm que ir atrás de um papel que tem que ter assinado por alguém um papel e elas estão lá vendo naqueles livros de atas vão para frente e para trás e não acham nenhum papel daí eu perguntei mas vereador Frisco o senhor que foi diretor do Samai existe algum papel? daí disse não não existe ainda bem que o senhor falou a lei aqui publicamente para todos porque os presidentes estão desesperados atrás desse papel aí que não existe então é um incompetente mostra que os gestores foram mal escolhidos pelo gestor e o mínimo que ele tem que ser é exonerado porque uma pessoa que não tem responsabilidade não tem o que fazer querer se preocupar com os centros comunitários que existe uma lei de 80 obrigado vereador obrigado vereador Rafael importante vereador Rafael então os outros horários que eram as 9 horas passa também depois das 10 e 15 às 12 e 30 então a hora que a senhora está lá dona de casa está lá na frente do fogão é a hora que ela tem que estar na feira então e se estiver quente daqui mais uns dias né a fruta já vai assada vai cozida sei lá né então já está tudo resolvido porque no sol quente né então isso já vai acontecer isso o assunto que levantou também o vereador Paulo Périco importante o vereador Frisco já falou bem a questão do Samar o senhor tinha pedido uma parte então o senhor parte já de imediato obrigado obrigado vereador Renato Oliveira até falar o assunto que o vereador Paulo Périco levantou e depois se der tempo também falar do assunto que o vereador Eloy Frisco comentou também muito importante primeiro que eu me socorri aqui de todos os vereadores porque como nós somos acusados de não tentar ajudar pelo contrário o vereador Paulo Périco foi foi provocado por uma ligação porque ninguém recebeu convite para participar deste momento eu não recebi convite eu não sei se alguns vereadores eu não recebi então eu digo isso porque eu teria muito interesse perguntei inclusive para a vereadora para a vereadora Denise Pessoa porque foi sempre uma guerreira nessas questões dos imigrantes para que nós pudéssemos participar mas o que chamou atenção ali foi um órgão público abonando a ilegalidade isso é preocupante a lei foi feita para todos indiferente nós estamos aí justamente para tentar fiscalizar e com relação aos cargos de provimento efetivo do executivo de todas as administrações eu vou citar um exemplo pessoal quando eu tive a oportunidade de estar na gestão pública como secretário nós chamamos pessoas do provimento efetivo inclusive por exemplo do partido dos trabalhadores pelo notório saber pela experiência para dar continuidade então são essas coisas que nós estranhamos porque isso não vai ajudar o município a ir a lugar nenhum nós ficamos provocando o vereador Elói Fritz foi muito feliz porque as ações que são trazidas aí para esse púlpito é porque nós somos provocados e nós não podemos fazer de conta que não está acontecendo nada em Caxias do Sul todo dia nós somos cobrados por isso vereador então é complicado nós não conseguirmos ter ações positivas porque nós só somos provocados por ações negativas muito obrigado obrigado vereador para encerrar presidente quero só para uma frase sobre a questão esse mesmo assunto que o vereador Perico falou vereador Perico aquele espaço o nosso gestor disse que era um demônio não dava para ser ocupado primeiro lugar porque precisava de banheiros químicos então nós na nossa bancada está fazendo indicação que quando for feito alguma coisa tenha na administração que põe os banheiros químicos que põe no mínimo os banheiros químicos para mim me ligaram em virtude dos banheiros químicos quando eu passei lá depois da festa do primeiro de maio fui ver que não tem os banheiros químicos uma coisa que as entrevistas que foi dada pela primeira dama exemplar talvez o prefeito vai segurar um pouquinho o freio e deixar ela administrar que a coisa anda daí ou vai dar inveja nele vai dar uma rasteira nele não sei como não sei o que o senhor disse o vereador Frisco disse se for ela administrar tem diálogo porque eu vi ela conversando com várias pessoas depois que eu saí ali do primeiro de maio presidente obrigado então nós faremos uma indicação para que tenha banheiro químico além dessas outras eu fui lá mais no final da tarde então eu acredito que isso também consegui perceber algumas coisas mas o que mais me chamou a atenção a reclamação é a questão dos banheiros químicos já que foi uma feira construída feita gestada por esse município que no começo quando foi feita a feira a praça o município dizia que o atual gestor tanto que o nosso líder do governo hoje está dando um exemplo prático do que era antes nem na sessão não fica mais então eu acho que está agora assumindo de fato como era o nosso prefeito como era o nosso prefeitão deixe sua cadeira e sua garrafinha aqui obrigado presidente está encerrado o grande expediente passemos a ordem do dia em discussão única e votação o parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 25 barra 2013 contido no processo número 28 barra 2013 de autoria do vereador Edi Carlos que dispõe sobre o exame de DNA gratuito na rede municipal de saúde e dos hospitais públicos vinculados ao SUS para identificação de paternidade biológica e o relator adoc vereador Flávio Cassina senhor presidente colegas o parecer o parecer é pela inconstitucionalidade do projeto de lei 25 barra 2013 contido no processo 28 barra 2013 retorna essa comissão de constituição e justiça o PL 25 de autoria do vereador Edi Carlos Pereira de Souza que dispõe sobre o exame de DNA gratuito na rede municipal de saúde e dos hospitais públicos vinculados ao sistema único de saúde SUS para identificação de paternidade biológica A exegese do artigo 94 incisos 5º e 21 da lei orgânica do município é clara e precisa artigo 94 compete privativamente ao prefeito dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei 21 organizar os serviços internos das repartições criadas por lei sem exceder as verbas destinadas dita matéria já foi objeto de análise da DPM e IGAM ambos concluíram pela efetiva inconstitucionalidade da proposta restando dissecada a dita questão na exarada orientação técnica das folhas 10 e 11 de Lavra do IGAM ademais vale ressaltar ainda que em pese o mérito da proposta que a gratuidade do exame de DNA é garantida aos interessados através da gratuidade da justiça aqueles que não possuem condições financeiras junto ao Departamento Médico Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul a lógica nos conduz ao seguinte raciocínio se duvida com relação ao reconhecimento da paternidade não houvesse desnecessário seria o exame do DNA o motivo não é gratuidade do exame conforme é alegado na justificativa e sim a própria dúvida logo necessário o exame podendo as partes ainda que consensualmente requerer a tutela jurisdicional do Estado desfrutando então do benefício aliúris mencionado assim sendo ratifica esta comissão de constituição justiça a inconstitucionalidade do presente projeto de lei por absoluta incompetência legislativa Caxias do Sul 20 de fevereiro de 2017 142 anos da colonização e 127 da emancipação política assina esse vereador a vereadora Paula Iores como relatora vereador Velocino Ues Ed Carlos Pereira de Souza e Paulo Fernando Périco esse é o relato senhor presidente muito obrigado vereador Cassina o parecer está em discussão peça a palavra senhor presidente a palavra o vereador Ed Carlos senhor presidente senhores e senhores vereadores estamos aqui discutindo um parecer em constitucionalidade mas eu peço desculpas aos novos pares para falar um pouquinho só dois três minutos sobre esse projeto o que eu digo é um projeto que no ano de 2013 eu fui procurado por muitas pessoas acredito que muitos vereadores aqui também já foram procurados por algumas pessoas pedindo um projeto que seja nesse teor quero dizer senhor presidente que esse é um projeto simples um projeto do DNA gratuito na rede do SUS que é o mesmo é o mesmo tipo de fazer um exame de um tipo colesterol que tu vai lá fura o dedo e tira e faz um exame é coisa muito simples também quero dizer que tem algumas coisas dentro desse projeto que a gente que nós julgamos muito importante para que se pelo menos para que esse projeto aqui ele continue tramitando dentro dessa casa para que nós leve essa discussão adiante para que nós amanhã depois de repente uma comissão possa de repente fazer até um uma reunião aí mais ampliada ou até um para poder reunir mais pessoas para falar sobre isso quero dizer que esse projeto no artigo 3 dele ele diz o seguinte terá direito ao exame gratuito aquele que comprovar não ter condições financeiras de arcar com a despesa do exame bem como todo aquele encaminhado pela faz então hoje em dia a faz ela tem um trabalho de atender várias pessoas né vereador de ló como também tem um trabalho de ter lá assistente social ter pessoas para atender as senhoras mulheres grávidas então esse aqui é um projeto que ele tem ele tem a vir junto com a faz trabalhando junto então julgamos um projeto muito muito importante que vai favorecer a nossa comunidade quantas crianças que tem lá sua mãe mas não tem os seus pais quantas crianças que não tem lá no certidão de nascimento o nome do pai tem o nome da mãe mas o nome do pai tem lá x ponto x ponto x ponto por que qual é a criança que se sente bem sabendo que os outros tem pai os outros coleguinhas de sala de aula outros coleguinhas de rua de amigos parente vizinho tem o nome do pai eles não tem então é nesse sentido quero dizer também que esse projeto ele tem como um suporte mandamento constitucional então é um projeto que não visa despesa para o município às vezes vereador Toígo às vezes tratar aqui nós estamos botando custo em cima do SUS tudo bem que eu quero dizer para vocês que nós vereadores aqui nessa casa nós temos aí aquele modo de dizer que nós aqui nós não podemos fazer nada ah mas aqui tudo é incondicional ou nós estamos aqui tratando de um projeto nós somos representante do povo cada um representa uma parcela e todos nós juntos representamos todos os moradores de Caxias e nós às vezes não podemos legislar nem sob um projeto de DNA que está lá ajudando as famílias de baixa renda ajudando os filhos ajudando as mães eu acho que nesse caso nós temos que chamar a responsabilidade para nós sim isso aqui vereador é competência nossa sim tem custo mínimo custo mínimo não existe um projeto nenhum que não tenha custo zero aprovamos nessa casa há pouco tempo um projeto para marcar consulta por telefone não tem custo não mas tem uma caneta tem um papel tem uma pessoa tem telefone tem uma mesa estrutura sim e nós temos que trabalhar por isso nós aqui dentro todos nós juntos representamos todos os moradores de Caxias quero dizer que o exame espontâneo espontâneo e gratuito ele evita demandas judiciais e atrito entre família que muitas vezes serve para ao invés de aproximar o pai e a mãe dos filhos acaba afastando ainda mais o que que acontece quando uma mãe entra na justiça para pedir para o pai fazer um exame de DNA isso aí vira em briga isso aí se torna em desordem afasta cada vez mais essa família então nesse sentido aí quero pedir aos nobres padres que nós derrubar esse parecer para nós voltar contra esse parecer para que esse projeto possa continuar trabalhando dentro dessa casa tramitando nessa casa passando pelas pelas comissões eu acho que muitos projetos aqui que vem em condicional nós temos que discutir eles sim e é nesse sentido que eu estou pedindo a todos vocês para que nós deixe esse projeto tramitando aqui nessa casa então nessa senhor presidente era isso está encerrada a discussão em votação declarar o voto para declarar o voto vereador Kiko Girardi declarar o voto aqui senhor presidente vou votar contrário ao parecer mas antes depois do projeto vivo vou ter que analisar melhor porque está muito vereador muito simplista ali senão qualquer briguinha de casal poderá um solicitar qualquer eventual vamos dizer assim Fuxico solicitar o exame DNA então depois vereadores o que dá para nós para nós mudar um pouco ali vereador Tomé para declarar o voto eu assim vou votar pela contrariedade do parecer mas entendo eu que a inconstitucionalidade do projeto ela existe né então a gente não tem que ser leigo nesse sentido mas em função da questão social e outras benesses aí eu vou votar pela contrariedade declarar meu voto senhor presidente para declarar o voto vereador Eloy Friço senhor presidente o esse processo de origem do de iniciativa do meu líder vereador Ed Carlos ele ele inova porque ele traz junto com a com a sua proposta uma emenda né de um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade no estado do Amazonas aonde 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 o Supremo Tribunal Federal entendeu que em alguns casos essa questão do vice de origem especialmente sobre a questão de despesa que a Câmara pode incidir sobre ações do Executivo ele não tem que ser tratado como se fosse terra rasa tudo é proibido né então nesse sentido muito elucidativo esse parecer que eu acho que seria interessante até depois vereador Ed Carlos nós passarmos essa cópia dessa dessa desse julgamento a nossa procuradoria jurídica porque isso dá margem para que alguns processos tipo esse da consulta por telefone esse do DNA que são processos bem simplificados que praticamente despesa zero pro executivo eles possam ser tratados de forma diferente na casa e serem discutidos a partir do seu mérito né também não só a partir da e de uma visão geral de inconstitucionalidade então nesse sentido eu não conhecia é recente essa decisão de dois do quatro de dois mil e sete dizer não é tão recente mas nós desconhecimos né então aqui significa que um acordo e uma jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal Federal pelo menos dá uma visão diferenciada da questão dos aspectos dos chamados projetos inconstitucionais né com visto de origem na medida em que é competente teoricamente seria competência do poder executivo a iniciativa então nesse sentido eu acompanho também os demais votos já declarados contrários ao parecer e em cima principalmente do mérito da proposta do vereador Ed Carlos para declarar o voto o vereador Rafael Bueno senhor presidente novos pares vereador Ed Carlos quero parabenizar o senhor pelo projeto apresentado que este é o verdadeiro projeto que repercute no mandato do vereador é um projeto social para as pessoas que não tem condições de ir em laboratório e fazer um teste de exame de DNA e vereador Kiko é justamente para isso se dá briga de casal que o pai acha que não é o pai da criança né ou é justamente para isso tem que ser gratuito então eu não entendi o argumento do senhor que qualquer briga de casal tá bom se o marido tem desconfiança que não é pai da criança tem que fazer o exame de DNA né desculpa presidente declarar o voto eu voto favorável contrário ao ao parecer da comissão e tenho certeza vereadora de Locke no momento que vier a plenário para ser aprovado se algum vereador quiser fazer alguma emenda justa emenda no projeto né mas aqui tem os seus argumentos que tem que passar pela pela fundação de assistência social tem que estar escrito no cadastro único né não é qualquer pessoa tem que ser uma questão social realmente que não tenha condições de fazer esse exame é um exame que não tem custos elevados para o município né mas se o estado do Amazonas né foi colocado em prática está há mais de 10 anos as pessoas podendo obter esse exame de forma gratuita não vejo porque se aprovado o projeto aqui na nossa cidade Caxias do Sul o prefeito vetar esse projeto então eu já peço a compreensão do líder do governo que leva de antemão o prefeito para que no momento que chegar até ele que né possa sancionar imediatamente esse projeto para que as pessoas que estejam em dúvida da partenaridade do filho que possa procurar o exame mas vereador Kiko não entendi o argumento do senhor obrigado vai declarar a voto vereadora Gladys Friço senhor presidente para declarar o voto voto contrário então ao parecer pelo motivo de que o exame DNA tem a sua importância também para nós mulheres quando os homens dizem que não são os pais das crianças muitas vezes as mulheres são colocadas então numa situação difícil e tem que provar quem é o pai né então eu sou favorável aliás contrário ao parecer de inconstitucionalidade obrigado para declarar o voto vereador velocino ex senhor presidente nobres colegas vereadores vereadores nós fazendo parte da comissão de justiça muitas vezes é difícil porque a gente é obrigado a relatar pelo artigo da inconstitucionalidade mas por um outro lado a gente vê que o mérito do projeto é bom é louvável eu vejo aqui todos os colegas já falavam mas numa outra situação também muitas vezes quando acontece a gravidez e depois a mulher ela se deslude com a situação e muitas vezes deixa passar em branco mas lá na frente talvez a criança quando vem ao mundo e cresce qual é a garantia que ela tem de de quem é o pai a gente vê isso muito até em novela então eu vejo pelo mérito do projeto que seria uma garantia dessa criança que vem ao mundo de lá na frente no mínimo saber quem é o pai então mesmo fazendo parte da comissão a gente assina pelo parecer mas o mérito é bom que a gente eu vou votar contrário mesmo assinando mas eu assinei pelo parecer que assim diz os artigos da constituição mas pelo mérito do projeto de uma oportunidade de uma criança saber no mínimo quem é o pai mesmo assim eu vou votar contrário aparecer por uma oportunidade de uma criança que vem ao mundo saber quem é o pai seria isso senhor presidente solicito aos vereadores que registrem seus votos o que é o pai que vai ter que ir ao mundo que vai ter que ir ao mundo É encerrado o registro dos votos. Vereador Eloy, vota não. Velocino ex, também não corrigindo. Encerrada a votação. Parecer foi rejeitado por maioria, com votos contrários dos vereadores. Adilode Domênico, Alberto Menegúcio, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Denise Pessoa, Edi Carlos, Elisandro Fiuza, Eloy Friço, Gladys Friço, Gustavo Toigo, Kiko Girardi, Neriu Carteiro, Paulo Périco, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Ricardo Aneluz, Rodrigo Beltrão e Velocino ex. Em representação, vereadora Paula Iores, junto à SUSEP. Em discussão única e votação, o parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei nº 125, barra 2015, contito no processo nº 153, barra 2015, de autoria do vereador Gustavo Toigo, que institui o Papa Ique, que dispõe sobre a adoção de projetos de proteção ao patrimônio histórico e cultural no município e da outras providências. O relator, vereador Paulo Périco. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, referente ao processo nº 153, barra 2015, o projeto de lei nº 125, barra 2015, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação parecer pela inconstitucionalidade. O projeto de lei é de autoria do vereador Gustavo Toigo e visa instituir o Papa Ique, que dispõe sobre a adoção de projetos de proteção do patrimônio histórico e cultural do município de Caxias do Sul, com o objetivo de incentivar as pessoas físicas e jurídicas a contribuírem para a ampliação da proteção e preservação do patrimônio cultural. Em que, pese o mérito da proposição, constata-se que ela se refere à organização de serviços públicos locais, na medida em que pretende impor a instituição de programas ser desenvolvido pelo município, como fica evidente nas disposições normativas do projeto, inclusive no artigo 4º, que prevê que as pessoas jurídicas participantes do programa, durante a permanência da adesão, poderão divulgar, por meio de propaganda institucional, nos termos da legislação, as ações praticadas em benefício da proteção do patrimônio cultural do município. Em que, pese o projeto se ajustar à competência legislativa do município, é de iniciativa do legislativo e cria programa, o que gera atribuições a órgãos e secretarias do Executivo, que é o poder responsável pelos atos de gestão municipal, ou seja, a quem incumbe a implementação dos programas a serem desenvolvidos pelo município. Assim como compete ao Poder Executivo instituir e executar os programas municipais, a iniciativa parlamentar não atende ao que estabelece a linha D do inciso 2º do artigo 60 da Constituição do Estado e artigos 67, parágrafo 4º e 94, parágrafo 5º da Lei Orgânica Municipal, que prevém Constituição do Estado, artigo 60, são de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que, inciso 2º, dispõem sobre criação, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública. Leia Orgânica do município, artigo 67, são de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre, inciso 4º, criação, extinção, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública, salvo o que for de exclusiva competência da Câmara de Vereadores. Artigo 94, compete privativamente ao Prefeito, inciso 5º, dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal na forma da lei. Portanto, a iniciativa legislativa do projeto agride o princípio da independência entre os poderes, inscumprido no artigo 2º da Constituição da República e, especificamente, para os municípios, no artigo 10 da Constituição do Estado, o que macula com o vício da inconstitucionalidade formal e material à luz da Constituição. Pelo princípio da simetria, os entes federados seguem a mesma tripartição de poderes, adotada pela Constituição Federal, composta pelo Executivo, Legislativo, Judiciário e Independente e Harmônicos entre si. Sobre o tema de iniciativa legislativa, Eli Lopes Meirelles assevera. Abre aspas. Nessa categoria estão as leis que dispõem sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entidades da administração pública municipal. Criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta e autárquica, fixação e aumento de sua remuneração, o regime jurídico dos servidores municipais e o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos suplementares e especiais. Ou seja, para criar legislação que trate de matéria acima citada, somente o chefe do Executivo tem poderes para deflagar o processo legislativo, pois se trata de competência privativa do Poder Executivo. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já julgou inconstitucional leis de iniciativa do Poder Legislativo com o mesmo propósito. Assim sendo, essa comissão, por seus integrantes, entendendo que ao invadir a seara privativa do Poder Executivo não pode o projeto de lei, em tela, prosperar frente à flagrante inconstitucionalidade formal decorrente de vício de iniciativa. Este é o parecer, salvo o melhor juízo, Caxias do Sul, 20 de março de 2017, 142 anos da colonização e 127 anos da emancipação política, assinam este parecer o presidente da CCJL, Flávio Calcina, Edi Carlos Pereira de Souza, vereadora Paula Iores, vereador Velocino João Ues e Paulo Fernando Périco, este o relator. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores e senhores vereadores. Obrigado, vereador Paulo Périco. Está em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Gustavo Torrego. Senhor presidente, nobres pares, cumprimentar o vereador Paulo Périco, que exarou o parecer, e nós vamos discutir o parecer também dessa matéria. Eu concordo, em parte, com o parecer, quase na totalidade, 80%, 90% concordo, 10% eu tenho uma irresignação a fazer, mas no momento oportuno eu queria só esclarecer esse projeto com os vereadores que não estavam aqui quando nós demos entrada nesse projeto, que foi em 2015, que é um projeto que dispõe sobre a adoção de projetos de proteção do patrimônio histórico e cultural do município. Esse projeto, ele foi elaborado por este vereador, mas também a ideia não partiu somente deste vereador. É um pleito, nobres pares, que foi solicitado por servidores, vereador Eloy, do arquivo histórico do município, que em alguns momentos encontraram dificuldades, inclusive na aquisição de um software que possa fazer com que a população acesse documentos e outros tipos de notícias referentes à história do município, enfim, à história da nossa colonização, e nos sugeriram, se fosse possível, apresentar um projeto que criasse um programa onde pessoas ou até mesmo entidades jurídicas pudessem participar através de programas e projetos da revitalização, da compra, enfim, desses programas que podem ajudar na preservação da cultura, da história, do patrimônio histórico do nosso município, não é? Ou seja, é um projeto que o objetivo é incentivar que essas pessoas aqui domiciliadas contribuam na proteção e na preservação do nosso patrimônio, adotando um ou mais projetos. O mais emblemático deles que nós temos, vereador Rodrigo, foi na gestão do então prefeito Pepe Vargas, na revitalização da Casa de Pedra, onde a Visate foi parceira, ainda que pese nós não termos uma legislação específica quando foi feita toda a revitalização da Visate. Mas nós temos sinalizações de que outras empresas também querem ajudar. Nós temos, por exemplo, a RGE, que gostaria de contribuir com o município na iluminação de muitos monumentos aqui de Caxias. A Grale, por exemplo, gostaria de participar na restauração de algum veículo histórico que o município tenha. A própria Amareli, se não vem oferecer a revitalização de um mobiliário, nós não vamos aceitar? São pessoas que querem ajudar, querem doar, querem adotar, mas não têm a segurança jurídica adequada, não têm o respaldo legal, o que esse documento, esse projeto, está sendo colocado à disposição. E nós tentamos, aí em 2015, vereador Paulo Perico, tentar consertar o projeto. Mas acho que protocolei a medida errada. Ao invés de nós suprimirmos o, então, artigo 4º, 5º, aliás, que é onde gera a inconstitucionalidade, ou seja, que a administração irá conferir um certificado àquele que ajudar o município. Quer dizer, face ao benefício daquela pessoa que está ajudando a restaurar, a conservar um patrimônio histórico, o mínimo que a municipalidade tem a oferecer é um certificado. Aí, esse vereador apresenta uma emenda modificativa. Então, nobres pares, eu não posso deixar de defender esse projeto, que já não é mais de minha autoria, mas é de autoria desta casa, mas quero deixar todos à vontade. Vou votar pela rejeição do parecer com relação a este item, porque entendo que na comissão de mérito, seja a comissão de educação, a comissão de desenvolvimento econômico, possamos suprimir por inteiro esse artigo. E aí, o executivo, ainda que pese se nós derrubarmos a inconstitucionalidade, o prefeito pode vetar, inclusive, somente esse artigo. Isso é permitido na lei jurídica que o prefeito ou veta o veto total ou o veto parcial. Ou um artigo, ou um parágrafo, ou um inciso. Então, é um projeto importante, nobres pares, é um projeto importante, que vem de uma solicitação de um órgão público, à época, servidores, no sentido de que a Câmara pudesse oferecer uma ferramenta adequada para que as pessoas físicas ou jurídicas possam ajudar, contribuírem na preservação e na proteção dos patrimônios. Temos duas legislações que nos dão respaldo a isso. A primeira dela é que trata da proteção do patrimônio, que destaca no seu artigo 2º, que com a colaboração da comunidade, o município irá promover a proteção do patrimônio. E o plano diretor, que fala um dos princípios do plano, que é a participação popular na elaboração desses projetos. Nesse sentido, nobres pares, votarei contrário ao parecer, dando a sugestão de que a comissão... Dando a sugestão para que a comissão de mérito suprima por inteiro o artigo 5º do projeto, que fala da conferência do certificado, aquela pessoa que ajudar na participação do programa. Vereador Paulo Périco. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu me congratulo com o vereador Tuígo, porque eu sou o relator desse projeto pela inconstitucionalidade, mas, ao mesmo tempo, eu me congratulo porque é um projeto plausível e um projeto de uma imensa visão de manutenção do patrimônio cultural. Eu cito aqui, por exemplo, o que o governador Sartori fez no final de 2015, que foi um projeto mais ou menos nesse caminho, chamado Sociedade Melhor, Escola Melhor. Quando uma vez, numa reunião, eu coloquei para ele, quando coordenador, de que nós tínhamos várias empresas que queriam ajudar as escolas, mas não podiam, que queriam comprar laboratórios e doar os laboratórios, mas não podiam, pintar as escolas, mas não podiam. Então, eu coloquei isso para o governador Sartori que nós tínhamos que fazer alguma coisa, porque nós estamos com muitas escolas estaduais com muitos problemas. Então, na época, o que fez o governador Sartori, ele apresentou um projeto de lei a Assembleia Legislativa, chamado Sociedade Melhor, Escola Melhor, que na qual foi aprovada. E esse projeto é justamente nesse projeto do vereador Tuígo, de que pessoas físicas e pessoas jurídicas, com investimentos próprios, elas podem auxiliar na manutenção, na estruturação de escolas, na conservação de escolas estaduais. Elas podem doar um laboratório para as escolas estaduais. E o que caberia ao Estado? Não tem isenção de impostos, absolutamente. É uma questão privada e a empresa apenas receberá um certificado por parte do governo do Estado, um certificado, um reconhecimento de que é uma empresa amiga daquela escola. E só para salientar e contribuindo com algumas empresas na qual o vereador Tuígo aqui citou, a Braskem, dentro desse projeto, a Braskem já tinha apresentado naquele momento lá um projeto de edificação de uma escola completamente nova na Ilha da Pintada para os filhos dos pescadores, com um enfoque ecológico. E a Braskem vai fazer esta escola e o que ela receberá? Apenas um certificado do governo do Estado. Então, eu, como relator, votarei pela inconstitucionalidade, mas eu acredito que se a Casa votar pelo não, eu acho que, acho não, tenho certeza que na Comissão de Educação, na qual é presidida pelo colega Edson da Rosa, nós vamos justamente rediscutir essa proposta que eu acho ela plenamente viável e eu acredito que o Poder Executivo tem que comprar esta ideia vinda aqui do Poder Legislativo. Por favor, vereador Fiusa. Obrigado, vereador Périco. Até querendo tirar aqui alguma dúvida, essas empresas então, sendo parceiras, cumpririam então um papel social também para o município. Seria isso, né? Isso mesmo. Muito obrigado. elas poderiam utilizar nas suas propagandas de uma forma institucional de que elas são amigas lá da Casa de Pedra, que elas são amigas do arquivo histórico, que elas doaram isto, mas não é usar este marketing para a venda dos seus produtos, é de uma forma institucional. esse projeto eu já conhecia e justamente vem contra esse que o Governo do Estado está fazendo, então, meus parabéns, vereador Tuígo, mas eu votarei pela inconstitucionalidade como relator da comissão. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Périco. Encerrada a discussão. Em votação. Declara o voto. Declara o voto, vereadora Gladys Friis. Senhor presidente, eu voto contra o parecer novamente, porque nós temos visto muitos prédios públicos que estão em destruição. Como exemplo, eu quero dar a estação férrea lá do desvio Risso, onde está sendo ocupada por vândalos e está totalmente destruída. Então, eu acho que se o poder público não tem condições de restaurar e de cuidar, a comunidade poderá se organizar e fazer esse trabalho. Era isso. Para declarar o voto, senhor presidente. Para declarar o voto, vereador Edson da Rosa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu votarei a favor do parecer pela inconstitucionalidade que foi exarada pelo novo vereador Paulo Périco, pelo seu vício de iniciativa e aqui só colocar um adendo que é importante a gente sempre lembrar. Aqui nós estamos fazendo a discussão técnica do projeto. Meritoso o projeto do vereador Toigo é tanto quanto o anterior do vereador Ed Carlos. Isso não se discute. Tanto que a comissão de mérito, depois a vir para a comissão de educação e no mérito são favoráveis ao vereador Gustavo Toigo. Tanto é que em primeira discussão talvez nós falaremos um pouquinho e em segunda discussão votarei favorável. Votarei em segunda discussão do seu projeto. Então, eu só quero fazer essa ressalva porque está se criando uma cultura aqui de inconstitucionalidade, discutindo o mérito e não é isso que está se fazendo neste momento. Nós estamos discutindo somente o mérito do projeto e eu concordo com o parecer exarado por vossa excelência e acatarei o parecer pela inconstitucionalidade. Para declarar o voto, o vereador Eloy Friço. Para declarar o voto, presidente. Senhor presidente, para declarar o voto, confesso que a argumentação do vereador Toigo faz sentido na medida em que ele se propõe a fazer essa correção no eventual vício de iniciativa mas eu gostaria com muita tranquilidade de dizer aos colegas vereadores que fazem parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final acho que todos os vereadores aqui entendem a questão da competência dessa comissão para exarar um parecer e obviamente que ela não vai forjar um parecer. Ela vai dar um parecer com base nas informações que busca junto a nossa assessoria, junto a IGAM, junto a DPM, assim por diante. Embora eu pessoalmente acho que muitos desses projetos nem deveriam ser baixados para DPM e IGAM e sim uma análise da nossa própria assessoria jurídica. A nossa própria assessoria jurídica facilitando a tramitação desses processos. porque mesmo havendo um pequeno problema de vista de iniciativa, em o prefeito acolhendo o projeto que foi encaminhado pela Casa com aprovação, a princípio se ninguém da cidadania, da sociedade, levantar uma ação direta de inconstitucionalidade, o projeto vai se tornar eficaz. Então, nesse sentido, eu quero dizer que eu, em todos os projetos eu voto politicamente. Meu voto é político, não estou preocupado com o parecer de inconstitucionalidade, estou preocupado com a questão de mérito, e quando se vê que o projeto é, de fato, totalmente inconstitucional, aí não tem Cristo que salve, aí não tem Cristo que salve. Eu acho que nesse projeto, vereador Toico, boa senhora, fazendo essa correção, provavelmente supra essa questão da inconstitucionalidade, então, nesse sentido, acompanho também aqueles que votam contrário ao parecer. Declarar o voto, vereador Ricardo Daneluz. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, gostaria de parabenizar o vereador Gustavo Toigo pelo belo projeto e dizer que iniciativas que fazem bem para o município, como esta, devem ir adiante e não devem parar por aqui. Por isso, eu voto contrário ao parecer. Muito obrigado. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. voto contrário ao parecer. Obrigado. 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 É encerrado o registro dos votos. É encerrada a votação. O parecer foi rejeitado por maioria com votos contrários dos vereadores. Adilode Domênico, Alberto Menegucci, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Chico Guerra, Denise Pessoa, Edi Carlos, Elisandro Fiúza, Eloy Frisso, Gladys Frisso, Gustavo Toigo, Kiko Gerardi, Nerio Carteiro, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Ricardo Daneluz, Rodrigo Beltrão e Velocino Ues. Em representação, a vereadora Paula Iores. Em discussão única e votação, o projeto de lei nº 143, barra 2016, contido no processo nº 188, barra 2016, de autoria do vereador Adelino Telles, que denomina via pública municipal do loteamento residencial Piemonte, bairro Diamantino, com nome de rua Anacleto Alberto Bouldo. Relator, vereador Gustavo Toigo. Sr. Presidente, o parecer é favorável ao projeto de lei nº 143, de 2016, contido no processo nº 188, de 2016. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, para analisar e emitir parecer o projeto de lei acima, apontado de autoria do vereador Adelino Telles, que denomina via pública municipal do bairro Diamantino, com o nome de rua Anacleto Alberto Bouldo. Encaminhado ao Executivo Municipal, este manifestou-se favoravelmente e que integra o sistema viário oficial do município. Analisado, observou-se que o projeto em pauta vem acompanhado com a certidão de óbito, a biografia, do homenageado mapa de localização da via, preenchendo os requisitos legais. Ademais, a CCJL opinou pela legalidade da matéria, com fundamentos nos artigos da lei orgânica. Diante do exposto, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, por seus membros, manifesta favoravelmente ao projeto de lei, recomendando ao plenário desta Casa Legislativa sua aprovação. Caxias do Sul, 18 de abril de 2017, 142 anos da colonização, 127 da emancipação política. Assinam o vereador-presidente da Comissão, Eloy Friço, e os demais vereadores, Arlindo Bandeira, Denise Pessoa, este como o relator e o vereador Edson da Rosa. Um projeto de lei, presidente, me permita, não farei a discussão, mas eu acho que é importante, do vereador conhecido popularmente como Magrão, Adelino Teles, que apresentou nesta Casa, este projeto dando o nome de uma via com o nome de Anacleto Boldo, este cidadão que justamente teve um papel importante na nossa cidade, foi um batalhador, um exemplo de homem, com a presença serena e alegre, enfim, cultivava boas amizades e que veio a falecer em 30 de setembro de 71. Tem toda uma biografia e preenche os requisitos legais, nesse sentido, solicitamos a aprovação da mesma matéria. Está em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Obrigado. Obrigado. É encerrado o registro do vereador Paulo Périco, vota favorável. É encerrada a votação. PL 143-2016 foi aprovado por unanimidade, com ausência dos vereadores Edi Carlos, Neryl Carteiro, Ricardo Aneluz e Rodrigo Beltrão, em representação à vereadora Paula Iores. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar nº 10-2016, contido no processo nº 61-2016, de autoria do vereador Zoraido Silva, que altera e acresce dispositivos à lei complementar nº 376, de 22 de dezembro de 2010, que consolida a legislação relativa à política municipal do meio ambiente e da outras providências. Contém substitutivo SB 1-2017. Vereador Alberto Menegucci, para a relatoria. Sr. Presidente, o parecer é favorável ao projeto de lei complementar nº 10-2016, contido no processo nº 61-2016, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente recebe para análise o parecer, o projeto de lei complementar, contido no processo nº 61-2016, de autoria do vereador Zoraido Silva, que altera e acresce dispositivos à lei complementar nº 376, de 22 de dezembro de 2010, que consolida a legislação relativa à política municipal do meio ambiente. O autor, na exposição de motivos, expõe que a proposição tem por objetivo aumentar o valor da multa aplicada aos proprietários de terrenos, edificados ou não, que não estiverem drenados e limpos. O projeto foi baixado à assessoria jurídica da CCJL e DPM, que opinaram pela viabilidade jurídica da matéria. O IGAM seguiu na mesma linha, porém, recomendou algumas adequações com relação à técnica legislativa. Nesse sentido, a CCJL apresentou o substitutivo 1 barra 2017 com as devidas adequações. Com relação ao mérito da matéria, a proposta é louvável, pois terrenos, em desacordo com a legislação vigente, sem a drenagem adequada, que possuem depósitos de resíduos e vegetação alta, são fatores de propagação de insetos e outros animais peçonhentos perigosos para a saúde da população. Pelo exposto, esta comissão, por seus integrantes, entendendo tratar-se de uma matéria que venha ao encontro do bem-estar dos munícipes, da saúde pública e do meio ambiente, manifesta-se favoravelmente a aprovação do presente projeto de lei complementar. Caxias do Sul, 25 de abril de 2017, 142 anos da colonização e 127 anos da emancipação política. Assinam esse parecer, presidente da comissão, vereador Renato Oliveira, este vereador relator e também os vereadores Elisandro Fiuza, Paula Iores e Rafael Bueno. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Alberto. Está em primeira discussão, encerrada a primeira discussão e encerrada a ordem do dia. Passemos ao espaço do pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Renato Oliveira. Agradeço, senhor irmão, senhor presidente. Vereador Edson da Rosa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quando da discussão, fala de alguns vereadores aqui, o vereador Périco falou da feira que teve e eu fui consultar alguns vereadores aqui e alguns disseram que não tinham recebido. E daí eu sugeri ao nobre líder de governo que nós tínhamos aqui, e a casa tem essa tradição, e às vezes pode ser quebrada, mas sugeri, porque alguns vereadores depois me disseram, acho que o vereador Gladys, o vereador Alberto, me disse que havia recebido o convite e foi lá. Vereador, acho que a gente sempre, nunca é tempo de refazer alguma fala, mas esse vereador não recebeu. Então, eu então sugeri ao nosso líder de governo que esses convites sejam expedidos pela comunicação do executivo e coloque nos escaninhos dos vereadores para que nós também possamos muitas vezes ter acesso, porque às vezes as nossas caixas de e-mail não estão lotadas e nós não recebemos. Então, penso que se faz justiça nesse esclarecimento, porque o nosso presidente disse que recebeu esse convite e encaminhou para que um vereador fosse representado. E muitas vezes alguns convites vêm para o presidente da Câmara de Vereadores, não só do executivo, mas tantas outras instituições e enviam, presidente, um convite à vossa excelência. Imagino que todos os vereadores ficam sabendo. Não, não é isso que acontece. Então, até para quem está nos assistindo a alguma instituição ou tantos outros que gostariam da presença dos vereadores, penso que se faz importante que envie, quando querem a presença, além daquele designado pela presença, presidência de estar representando, que coloque, se não conseguir em todos os gabinets de vereadores, coloque todos os vereadores, tem uma caixinha aqui no terra para que ali sejam colocados os convites. Então, penso que é justo esse esclarecimento, vereador líder de governo, porque a ideia nossa, sempre aqui, é tentar com que os vereadores participem do maior número de eventos possíveis, possíveis, principalmente no final de semana. Nós nos encontramos em muitos eventos que vão e convidam nós através dos gabinetes. Então, eu gostaria de fazer esse registro, que é necessário, porque anteriormente fiz uma fala que não completa 100% na totalidade da Câmara de Vereadores. eu não recebi. Então, eu gostaria que, feita essa ressalva, para que nós pudéssemos, então, juntamente com o nosso líder de governo, o vereador Chico Guerra, se possível, o vereador, interceder junto ao Executivo, para que esses convites sejam encaminhados pela Secretaria de Comunicação do Executivo, para que nós pudéssemos estar presentes ao maior número de eventos que são elaborados pelo Executivo. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vereador Gustavo Toigo. Abro mão e agradeço, Presidente. Vereador Velocino Es. Sr. Presidente, nobres colegas vereadoras e vereadoras, eu até não citei, porque eu não tinha entendido direito, a gente votou há pouco o projeto de lei do Magrón, sobre a rua Anacleto Alberto Boldo, e estava aqui, está presente aqui, quero cumprimentar no plenário uma sobrinha dele. Então, eu queria apresentar a todos os colegas, que ela se fez presente aqui, até o meu sobrinho que conheci, ela tinha ligado para ela, para se fazer presente. Então, quero cumprimentar por ter ficado aqui praticamente toda manhã, esperando esse ato. Eu acho que não é nada mais do que um reconhecimento, que ela estava me dizendo que era um cidadão, que tinha uma família muito grande, e foi contemplado aqui com esse nome, muito meritório. Então, com o nome dessa rua, agradeço para a senhora ter ficado aqui, em nome de toda a Câmara de Vereadores. Obrigado, então, pela contribuição. Mas, Sr. Presidente, nobres colegas, eu até ia pedir a palavra para o colega de Ló, de manhã, quando ele falou dos meios de comunicação, e ontem, alguém se tirou o tempo, não sei se era em tom de brincadeira, mas eu vou ser bem grosso. Sou colono e quero ser bem grosso. Essa pessoa que colocou ontem aqui, num grupo da WhatsApp, que incluía o meu número do telefone, mais aquele do Tura, lá do Orquidário, em Santa Corona, esse cidadão colocou que a gente tinha uma empresa, e estava contratando ali, cito aqui no WhatsApp, vários funcionários, de tudo que é mecânico, é manobrista. Então, essa pessoa que se foi em tom de brincadeira, que fique pensando que é uma palhaçada com essas pessoas, que estão ali desempregadas, e quem sabe ligando, que várias pessoas, mais de 40 me ligaram ontem, em busca de um emprego, que fiz, eu digo para esse cidadão, se de repente tiver a graça, se tiver me ouvindo, eu vou ser bem grosso, se não tem nada para fazer, vai rachar uma lenha, que eu tenho lenha para rachar lá na Corona, que é brincar com a cabeça das pessoas que estão desempregadas. Se de repente foi com nós, em tom de brincadeira, brincadeira desse tipo não se faz. Tem que se colocar no lado desse cidadão, que está desempregado, que de repente possa dizer, hoje eu vou conseguir o meu emprego, há muitos anos, de repente. Então, ontem aconteceu isso comigo, é muito lamentável que pessoas que não têm nada para fazer, fiquem brincando com essas pessoas que estão ali em busca de um emprego. Eu, comigo, não estou preocupado nenhum. Foram em tom de brincadeira, para mim não tem problema se quer me atingir para mim. Agora, que vejam essas pessoas que estão no outro lado da linha. Isso para mim é uma palhaçada. Seira isso, senhor presidente, queria que fique aqui. Daqui a pouco esse cidadão está assistindo aqui, e busque outro caminho. Se não tem nada para fazer, repito, vai rachar uma lenha, que tem lenha lá na Colônia, se ele quer. Está bom? Muito obrigado, senhor colegas. Vereador Rafael Bueno. Senhor presidente, colegas vereadores, quem está nos assistindo pelo canal 16 TV Câmara, eu sei que um tema que faz parte do meu mandato, mas esse que me conhece por gente, novos pares, é a proteção aos animais. Porque eu aprendi com os escoteiros, fui escoteiro do Moacara, que aprender a respeitar aquela formiguinha e não pisar em cima dela e respeitar o direito à vida dela, a gente vai aprender a respeitar os demais cidadãos. Daí, vereador Felipe, eu levanto desde o início deste ano legislativo um tema que eu disse que ia estourar em algum momento, a respeito das castrações. Pois bem, nobres pares, por diversas vezes manifestei aqui na Câmara, apresentando dados, números e minha preocupação. E aqui, quem está me assistindo, eu peço, que ache, ah, porque o Rafael faz críticas, talvez faz críticas, talvez desnecessárias, mas eu não estou aqui para vir, não venho aqui para falar de Jequiti, de Rinodê, de Baú da Felicidade, não, venho para falar de assuntos da nossa cidade, e que impactam diretamente a vida do cidadão. E aqui eu estou falando do assunto dos animais, das castrações mais especificamente. Porque falar em animais é falar em saúde pública, porque eles são transmissores e receptores de doença. Tanto é que, de forma infeliz, pela Prefeitura de Porto Alegre, não souberam conduzir um tema e sacrificaram mais de 300 cachorros na cidade de Porto Alegre, entre essas semanas, vão sacrificar 300 animais. Por não haver uma campanha de orientação de posse responsável. Então, veja bem a importância desse tema. Vereador Alberto, Eu fiz um pedido de informação, aqui na Câmara, requer informações sobre o serviço de castração gratuita prestado pela Prefeitura de Caxias do Sul, ainda no dia 28 de março. E, infelizmente, nós recebemos no prazo estourado, já no último dia. Do dia que foi extinto o contrato, em março, até hoje, 1.600 animais, cães e gatos, deixaram ser castrados. somaram-se aos mais de 8 mil animais que estão aqui nessas listas. Todas essas listas aqui de pessoas e animais cadastrados foram via UBS. E aqui eu vou pegar um nome aleatório, por exemplo. O senhor Franky Fragoso Machado, lá do bairro Planalto Rio Branco. Ele tem duas fêmeas de cães e três fêmeas gatos e três machos. Então, ele tem, né, um total... Outro, por exemplo, Lucas Lopes de Oliveira, do Planalto Rio Branco. Tem duas fêmeas de cães, quatro machos de cães e três machos de gato. Então, ele tem seis, nove animais. Que eu vou pegar aleatoriamente aqui numa planilha aqui. Nobres pares, eu, quando eu estava no meu pré, lá, que eu quase aprendi a ler, mas cheguei na primeira série, eu respondia de forma mais concreta do que uma resposta pífia da Secretaria de Saúde, de Meio Ambiente. Olha só a resposta, vereador Alberto. Em uma possível parceria com a Universidade de Caxias do Sul, divulgada recentemente pela imprensa, de que forma e onde seriam feitos cadastros? Vamos lá. A resposta diz o seguinte. Neste momento, os cadastros estão suspensos. Existem em torno de oito mil pessoas na fila, com o objetivo de castrar cães e gatos. Essa foi a resposta. Outra. Qual o número de castrações que serão realizadas por mês? Esse número está sendo avaliado. Como a UCS suprirá a necessidade referente ao número de castrações? A UCS está fazendo um trabalho de apoio. Gente, vocês querem me tirar para a trouxa? Eu liguei para o coordenador de medicina veterinária da UCS. A UCS está fazendo um serviço de apoio realmente às ONGs que encontram os animais abandonados nas ruas. Para alguns, porque eles não têm estrutura para atender todos. O líder do governo está ausente, o vereador Fiúza está aqui presente. Parabéns, Fiúza, que o senhor está sempre presente nas sessões. Não se ausenta do diálogo. A UCS não tem condições de castrar esses oito mil animais. Aliás, nove mil e seiscentos, porque em três meses mais mil e seiscentos deixaram de ser castrado. Porque a fila só aumenta. Então é um amadorismo puro esse pedido de informações. Eu irei ao Ministério Público apresentar essa denúncia gravíssima por omissão do poder público. Negligência, porque é uma verba não do município. É uma verba federal que a União manda para Caxias do Sul. E por falta de diálogo, e por birra, não quiseram renovar com a clínica veterinária, que estaria pronta para estender o contrato. Que estaria disponível para ampliar o contrato para dois, três meses até a Prefeitura conseguir. Mas perderam a verba federal, uma verba de 80 mil reais. Então eu irei no Ministério Público, para que medidas sejam tomadas por incompetência. Incompetência, incompetência. Então eu vou levantar esse assunto mais vezes aqui na tribuna, porque mil e seiscentos animais até hoje acharam de ser castrado. Mais um mês vai ser mais seiscentos, mais seiscentos, mais seiscentos. E o pedido de informação desse, olha, é tirar sarro da cara de qualquer um. Obrigado, senhor presidente. Vereador Alberto Menegos. Senhor presidente, senhoras e vereadores, senhoras e vereadoras, só destacar um evento que aconteceu no último final de semana, nos pavilhões da Festa Nacional da Uva, que reuniu em torno de nove mil catequistas de todo o estado do Rio Grande do Sul. Nosso gabinete auxiliou, eu sou catequista há quase 30 anos, e a gente ajudou nos momentos que a gente pôde ajudar na organização desse evento. E eu quero aqui fazer um registro que eu acho que é um registro... Eu não sou de ficar trazendo situações, de ser tão enfático em algumas situações em que a gente solicita a colaboração do Poder Público Municipal. Mas tem sido sistemático as respostas deselegantes por parte de algumas figuras que trabalham na administração municipal. Nós solicitamos, junto ao Samai, copinhos de água para serem distribuídos nesse evento. O diretor, senhor Panaroto, disse que se houvesse autorização por parte do chefe de gabinete e do prefeito, o Samai distribuía esses copinhos para esse evento, que reuniu em torno de nove mil pessoas. Não acertamos qual a quantidade de copinhos de água. O Samai tem a água, tem a máquina para fazer os copinhos, é uma coisa muito simples, não precisavam ser nove mil copos, não precisavam ser cinco mil copos. Nós conversamos com o Júlio César, o chefe de gabinete, Júlio Freitas, e houve essa disponibilidade dele conversar com o prefeito. E numa conversa que tivemos com o prefeito, o prefeito disse que estava tudo certo. Depois recebemos um ofício por parte do Samai, dizendo que o Samai não distribuiria esses copos de água para esse evento, porque é uma nova regra, um novo regramento, que era um evento particular, e assim. Mesmo assim, nós insistimos, porque foi dito ao diretor do Samai que se a gente conversasse com o prefeito e com o chefe de gabinete, ele autorizaria. A nossa assessoria conversou com o chefe de gabinete por WhatsApp, e a resposta foi assim, vamos falar, porque aí eu quero te explicar onde foi que o senhor não entendeu. Essa foi a resposta dada ao meu assessor, Felipe Padilha. Uma parte, vereador. E numa conversa por telefone, o chefe de gabinete, de forma grosseira, disse ao meu assessor de que se ele precisava desenhar a resposta para que a gente pudesse entender. Já aconteceu numa outra ocasião, já aconteceu numa outra ocasião, de nós termos aqui uma audiência com a primeira-dama, eu e o vereador Neri, sobre as mães de autistas, de uma demanda, em que as mães foram juntas, nós avisamos previamente que as mães iriam juntas numa audiência com a primeira-dama. A primeira-dama nos atendeu de forma muito cordial, entregamos demandas em nome dessas mães, as mães foram lá, e depois o vereador Neri tentou uma outra audiência com a primeira-dama e a resposta da assessoria da prefeitura, do chefe de gabinete, foi o seguinte, na primeira vez que vocês vieram aqui, vocês não avisaram nada, não disseram quem vinha, e agora é o seguinte, só se vocês apresentarem os nomes, apresentarem quem vem, porque se vocês não são organizados, nós somos. Então, eu tenho aguentado, eu tenho aguentado essas grosserias, e tenho guardado essas grosserias, e essas respostas que são deselegantes, mal educadas, desrespeitam, inclusive, essa casa legislativa. E me surpreende, né, que uma administração não consiga resolver uma questão de copinhos de água por um evento. O prefeito esteve lá, nesse evento, no último domingo, na abertura, junto com a primeira-dama, o prefeito já foi catequista, a primeira-dama já foi catequista, não é a questão de um evento ser católico ou não, é ser um evento da cidade, porque muitas pessoas estavam aqui. Quem organizou esse evento pagou 9 mil de aluguel para a festa da uva, pagou o estacionamento, o estacionamento estava sendo cobrado, 8 reais, a codeca também foi paga para fazer o recolhimento de lixo, o PPCI foi pago para a organização de evento, 3.500 reais, e também foi pago para a ambulância estar lá, já que a Secretaria da Saúde também não nos cedeu, né, 1.400 reais. Então, teve todo esse custo para a realização desse evento nos pavilhões da Festa Nacional da Uva, no final, as pessoas que estavam saindo com seus automóveis tiveram que demorar quase 40, 50, uma hora para poder sair, porque não havia uma organização do trânsito para a saída de lá, já que havia também a famosa feira, que agora é a feira tradicional de Caxias do Sul, a feira de Bitinga, juntamente com esse evento. Então, milhares de pessoas estavam nos pavilhões, sem que houvesse qualquer tipo de organização de trânsito, para que elas pudessem sair daquele local. Então, fica aqui o meu registro. Eu sempre procurei, vereador Filsa, ser muito respeitoso com os secretários, com o chefe de gabinete, com o prefeito, com a primeira-dama. Não utilizo um palavreado ofensivo, mas, de qualquer maneira, isso tem me angustiado, essas respostas deselegantes, mal educadas. Elas têm me angustiado muito e não é uma relação interessante. Não é que a gente queira tudo de graça, não. Mas, quem pede, pede um sim ou um não. Não nos façam de bobos a ponto de dizer, olha, se o fulano autorizar, se o prefeito autorizar. Então, o diretor do Samai, que eu tenho o maior respeito, ele desautorizou uma decisão do chefe de gabinete, uma decisão do prefeito municipal. Foi uma desautorização. E a resposta tem que ser dada clara, né? Tem que ser sim ou não. Isso é bíblico, inclusive, vereador Filsa. Que tuas palavras sejam sim, sim ou não, não. O que é morno, eu vomito. E eu quero deixar o meu repúdio em nome de 9 mil catequistas, de 17 bispos da diocese do Rio Grande do Sul, das autoridades eclesiásticas, dos sacerdotes, das autoridades que estavam lá, de leigos que trabalham pela evangelização, pela educação de jovens, a essas respostas deselegantes que foram dadas para a organização de um evento tão importante. Era isso, senhor presidente. Vereador Kiko Girardi. Agradece. Abre o mão. Vereador Elisandro Filsa. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os senhores e senhoras vereadores, a todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Quero dizer, vereador Alberto, que a gente sente lesado no que diz respeito à falta, muita das vezes, de sensibilidade. Se, de repente, não pudesse oferecer os copos de água, eu queria até pedir a gentileza do vereador Filsa, se não existe um caminhão que, pipa, acho que favorece a água potável, né? Então, seria um recurso que, com certeza, poderia ser utilizado. Uma parte, vereador Filsa? Pois não, só a parte. Não, vereador Filsa, é lamentável a postura do prefeito, essa birra dele com alguns setores, principalmente para ele que foi catequista, e que é católico, vai na missa, comer hoste, até é pecado negar a água. A água que é usada para o batismo, é usada para o casamento, para a primeira eucaristia, para o enterro. É lamentável isso, vereador, negar a água para mais de 9 mil pessoas que vieram aqui para Caxias do Sul, porque eram 2 mil pessoas de Caxias do Sul, o resto era, o resto não, a grande maioria era do Estado e do Brasil. Olha, é lamentável isso, negar uma água, justamente quando o senhor fala, tem um caminhão pipa. E agora fica a pergunta, será que vai ter esse auxílio para Caravajo? Tem organização para Caravajo, a Guarda Municipal, a fiscalização de trânsito, estão preparados com caminhão pipa, sabe, ao longo do caminho? Então, é lamentável, é até pecado isso, negar a água para o cidadão. Obrigado. Eu quero acreditar que daqui a pouco o prefeito, com certeza, autorizou essa situação, mas de repente a interpretação do Samai foi totalmente diferenciada. Bom, eu gostaria também de enaltecer aqui a todos que participaram deste evento que aconteceu neste domingo, nas feiras, onde proporcionou também a possibilidade de muitos ali apresentarem os seus valores e o seu comércio. Meu muito obrigado. Vereador Eloy Friço. Sr. Presidente, eu fiquei até impressionado com a denúncia do vereador Alberto Menegos. Porque nesse período que eu estive à frente da direção do Samai, eu entendia e dava essa orientação a todo o nosso pessoal, de que esse era um dos principais programas do Samai. Porque a água é acolhimento, né? A água, a gente sempre diz que é vida, né? Então, de fato, quando era exagerado o pedido do número de copinhos, isso custa tão pouco para o Samai, né? A gente colocava o caminhão à disposição. Então, esse caminhão foi comprado exatamente para esse tipo de atividade. É um caminhão com toda a higiene, com toda a especificação ambiental e tal, exatamente para você servir água de copinho, né? Você vai lá com copinhos, o pessoal que tem interesse vai na torneira lá e toma uma água de qualidade, aliás, água mineral, água mineral colhida num poço do Samai, ali em Vila Cristina. A água de primeira qualidade, né? Atestada pelos nossos setores lá de tratamento, né? Com fiscalização da Secretaria da Saúde, tanto municipal quanto estadual. Então, me surpreende, vereador. O Menegúcio é uma linha completamente equivocada do ponto de vista do estabelecer relações com a... Pô, você tem 7 mil visitantes aqui, né? Você vai lá com um copinho, é uma coisa bonita, né? Você tinha 2 mil da cidade, mais 7 mil visitantes. Você deu um copinho, vê o caminhão, a propaganda do Samai. O Samai é uma autarquia que hoje é referência nacional. Não é pouca coisa. Eu conheço praticamente todas as autarquias municipais do Brasil, conheço, conheço as estaduais e conheço as privadas, né? As autarquias, as companhias privadas. Então, o Samai, sem dúvida nenhuma, é uma referência a nível nacional, participa diretamente da Associação Nacional das Autarquias Municipais de Água, ocupando espaço interessante. Então, me surpreende essa postura e, principalmente, a deselegância, né, de parte da chefia de gabinete. É uma coisa que só faz com que as relações entre os poderes, né, deixem de ser harmônicas, né, deixem de ser de parceria e passa a ser uma relação antagônica, né? Porque vai um determinado momento que tu enche o saco também e começa a dar pau também do outro lado, né? Então, nesse sentido, faço esse registro. Eu gostaria de colocar, presidente, que nós estamos na frente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação e nós tomamos lá, a nível da comissão, uma decisão com relação ao encaminhamento de denominações de ruas de nós voltarmos ao critério do rodízio entre os vereadores. Então, a comissão, por exemplo, agora, foi nos encaminhado pelo Executivo, dois mapas de dois lojamentos, tem em torno de 30 ruas para serem denominadas, e isso é importante, a denominação de uma rua, porque ela possibilita o correio e assim por diante. Então, a gente se coloca à disposição dos vereadores que, eventualmente, têm interesse em apresentar alguma denominação, mas nós vamos seguir rigorosamente o critério do rodízio. Passou o rodízio, todo mundo tem o direito de apresentar. Se não, um vereador apresenta 10 denominações, o outro não apresenta nenhuma, né? Então, o pessoal pode procurar o Rogério, na Comissão de Desenvolvimento Urbano e Transporte da Habitação, que é o assessor, e ele vai mostrar lá para o pessoal as ruas que estão sendo passíveis de serem denominadas, né? E o vereador, então, reserva lá uma rua para ele, mas nós vamos seguir, então, o critério do rodízio. Pois não, vereadora Glantz? Uma dúvida que eu tenho é, esses loteamentos terão a preferência dos moradores das regiões? Não necessariamente. São espaços públicos, né? Se os moradores, eventualmente, se mobilizarem, encaminharem algum pleito, nós vamos analisar na Comissão de Desenvolvimento Urbano, né? Mas também analisando sempre a possibilidade de que os vereadores têm figuras que fazem parte da comunidade, mais destacadas, né? A gente sempre procura destacar pessoas que, efetivamente, têm serviços prestados à comunidade, tá? Então, esse reconhecimento que a gente faz, normalmente, numa denominação de rua. Mas, na medida que forem surgindo, que o Executivo encaminha a casa, a gente vai comunicando, então, os vereadores. Era isso, Sr. Presidente. Vereador Arlindo Bandeira. Agradece e abre mão. Está encerrado o espaço do pequeno expediente e, agradecendo a proteção de Deus, declaramos encerrado o trabalho da presente sessão. Encerrada a sessão dessa terça-feira, a primeira da semana, a gente vai fazer um breve resumo do que os vereadores votaram e discutiram na ordem do dia. Os vereadores rejeitaram, por maioria de votos, dois pareceres. Um deles é de autoria do vereador Ed Carlos, que estabelece que os exames de DNA sejam oferecidos pela rede municipal e também por hospitais que atendem pelo SUS aqui no município. Vereadores não acataram o parecer de inconstitucionalidade. Assim como um outro parecer de inconstitucionalidade de autoria do vereador Gustavo Toigo, lá de 2015, que trata sobre a adoção de projetos de proteção ao patrimônio histórico-cultural no município. também foi rejeitado por maioria de votos. Em discussão e votação, o projeto de lei de 2016, que denomina uma rua lá no loteamento residencial Piemonte, no bairro Diamantino. Esse projeto era de autoria do ex-vereador Adelino Teles, conhecido como Magrão, e denomina a rua como Anacleto Alberto Boldo. foi aprovado, então, por maioria de votos. Hoje ocupou o grande expediente o vereador Alceu Tomé, que trouxe uma questão aí, que ele é uma pessoa do interior, enfim, conhece essa situação, que é sobre a sucessão familiar na agricultura e a geração de emprego e renda. O senhor observou que, para o pequeno agricultor, que é a grande característica aqui da nossa região, está muito difícil se manter e sobreviver da agricultura. Por que o senhor trouxe esse tema à tona aqui para o grande expediente? A nossa saudação, a TV Câmara, para nós é um motivo de alegria estar de volta aqui, né? Mas sabemos também, né, do nosso interior, que parece que está se apequenando, né? Caxias era a referência estadual e no Brasil, com uma pequena propriedade, pequena propriedade produtiva e onde que gerava emprego. E hoje a gente tem observado aí que muitos dos cidadãos do interior estão querendo voltar para a cidade ou são desestimulados a prosseguir na vida do interior, né? Então, para nós, a nossa preocupação, estamos alertando as autoridades aí para que, no momento, reflitam isso aí, né? E a história de Caxias do Sul, ela está se modificando, né? Então, a nossa preocupação com o nosso interior e achamos que se as autoridades não tomarem umas providências de imediato, certamente não conseguirão mais reverter a situação. Tá certo. Muito obrigada, vereador. Lembrando, né? Caxias do Sul é considerado o maior PIB agrícola aqui do Rio Grande do Sul. Também ocupou o espaço do grande expediente, vereador Gustavo Toigo, que fez uma prestação de contas. Afinal, ele representou a Câmara de Vereadores na 5ª Conferência Internacional de Desenvolvimento para o Turismo. Apresentou um projeto que foi aprovado aqui pelos vereadores, que é o Caminho Padre João Esquiavo e também trouxe uma nova luz para o município de Caxias do Sul, que é a questão do turismo voltado para o turismo industrial. Vamos fazer um breve resumo do que o senhor apresentou lá em Portugal, né? Lembrando, essa conferência foi em Coimbra, em Portugal, representando a Câmara de Vereadores sem custos para a Câmara, também é importante ressaltar isso. O que o senhor apresentou e quais as novas temáticas que a gente pode trabalhar aqui no município de Caxias do Sul? Bom dia, vereador. Bom dia, olá, Melissa, os telespectadores do Canal 16. Hoje ocupamos a tribuna da Casa para fazer essa prestação de contas. Entendo que os munícipes de Caxias, porque sou um representante deles também, precisam ter o conhecimento daquilo que nós fomos apresentar nessa conferência da Unesco lá em Portugal. Foi importante porque fomos apresentar um pouco da nossa cidade de Caxias do Sul, os potenciais, a questão competitiva, tudo aquilo que temos de bom e podemos oferecer. O Caminhos do Padre João Esquiavo, esse roteiro turístico também que foi escolhido para essa apresentação, foi colocado na forma de palestra, onde nós tivemos mais de 30 países de cinco continentes, que justamente tomaram conhecimento não só desse roteiro, mas do que representa Caxias do Sul para o país, para o mundo, em termos dessa diversidade que nós temos aqui, das possibilidades dos turismos de lazer, de negócios, enfim, tudo aquilo que é muito importante. E também pudemos conversar com autoridades tanto acadêmicas quanto autoridades políticas e outras do segmento do turismo internacional, inclusive, e trocando essa ideia do que pode ser implementado aqui em Caxias do Sul, que é o turismo industrial. Ou seja, nós moramos no segundo polo metal mecânico do nosso país, temos toda uma pujança, não somente em Caxias, mas na Serra Gaúcha, temos muitas empresas que são a elite da região sul, que podem abrir as suas portas para que o turista venha conhecer os processos produtivos, a história dessa empresa, aonde ela pretende chegar, enfim, tem toda essa possibilidade que agora nós vamos iniciar toda uma conversa, junto com os empregados, com os empresários, a classe empreendedora, para que justamente abrace essa ideia. É mais uma possibilidade de nós termos ganhos com isso. E justamente fazendo com que as empresas cresçam, tenham maior produtividade, tenham credibilidade e, acima de tudo, divulguem a nossa cidade de Caxias do Sul. Então, eu entendo que a Câmara de Vereadores está sendo protagonista, mais uma vez, em levantando novos assuntos que podem render para o município, na geração de emprego e renda, na divulgação dos nossos potenciais, enfim, daquilo que a nossa cidade construiu ao longo do tempo, e que nós queremos, sim, ampliar e perinizar, porque o empreendedor e os trabalhadores de Caxias do Sul merecem toda essa atenção. Com certeza. Lembrando, mais uma pauta, vereador, já que o senhor é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico aqui da Câmara e trabalha a questão do turismo como matriz econômica. Mais uma pauta a ser trabalhada. Com certeza. Nós temos uma programação muito boa este ano. Serão cinco encontros, dois deles já foram realizados, mas a Câmara quer unir esforços, quer cerrar fileiras e somar justamente junto com o trade, com o poder executivo, com as entidades que trabalham esse setor para nós conseguirmos ampliar as políticas de turismo. Caxias do Sul tem um potencial, muita gente não sabe disso ou tem um desconhecimento, mas tem muita coisa bonita aqui a ser explorada, um setor gastronômico fantástico, um receptivo, hoteleiro também, que é maravilhoso, uma série de edificações e monumentos que nós precisamos justamente trabalhar em rede, todos irmanados. Então, o trabalho da Comissão de Desenvolvimento Econômico tem esse escopo, esse objetivo, reunir todos os atores e colocar em prática aquilo que nós podemos oferecer de bom, que é toda a nossa hospitalidade, a nossa solidariedade, a nossa comida, enfim, o turismo de Caxias do Sul é bom para Caxias, é bom para a região, é bom para todos. Tá certo, muito obrigada vereador. E encerramos aqui a transmissão da sessão ordinária dessa quinta-feira, lembrando, amanhã, quarta-feira, nós temos aí uma grande, eu diria uma homenagem, porque na realidade é uma entrega do Prêmio Caxias do Sul aos 15 anos do programa Florescer, aqui na Câmara já está instalada uma exposição do programa Florescer, vocês podem conferir de perto alguns momentos do programa, alguns projetos que são desenvolvidos dentro do programa, já essa exposição já está instalada aqui na Câmara de Vereadores. TV Câmara Caxias, Cidadania, que a gente vê. Música 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 Música